Olá, bem-vindos à quarta parte do livro O Príncipe Cruel, de Holly Black. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Capítulo 20 Ou que está de verde, dançando na frente da carruagem. Quando me vê, corre até mim, ávido para que eu pegue no colo. Depois corre para fazer carinho no cavalo antes de mim. É uma criança fada com os ímpetos de uma criança fada. Tarim está linda com o vestido bordado e vivista radiante em cinza violeta suave com mariposas delicadamente costuradas no corpete, parecendo voar dos ombros para o peito e se reunindo em um montinho de um lado da cintura. Percebo como foram poucas as vezes em que a vi com roupas realmente esplêndidas. Seus cabelos estão presos e meus brincos cintilam nas orelhas cobertas de penugem. Os olhos de gato brilham à meia-luz, gêmeos dos de Madok. Pela primeira vez, isso me faz sorrir. Seguro a mão de Tarim com a minha mão boa e ela o aperta com força. Trocamos um sorriso conspiradoras dessa vez. Na carruagem, há várias coisas para comer. Uma decisão muito inteligente de alguém, porque nenhuma de nós se lembrou de se alimentar o suficiente o dia todo. Tiro uma luva e como dois rolinhos de pão tão leves e cheios de ar que parecem se dissolver na língua. No recheio de cada um, uma mistura de passas e nozes com mel. A doçura suficiente para fazer meus olhos se encherem d'água. Madok me passa um pedaço de queijo amarelo claro e uma fatia ainda sangrenta de carne de cervo com cobertura de junípero e pimenta. Mandamos ver na comida rapidamente. Vejo o capuz vermelho de Madok enfiado no bolso da frente. É a sua versão de uma medalha, acho, a ser usada em ocasiões oficiais. Ninguém fala nada. Não sei o que está se passando pela cabeça dos outros, mas abruptamente percebo que vou ter que dançar. Sou péssima dançarina porque não tenho prática além das aulas humilhantes na escola, com Tarim sendo meu par. Penso em fantasma, em barata e em bomba tentando proteger da indo que Balequim planejou. Como eu gostaria de saber o que fazer para ajudá-lo? Mate o portador dessa mensagem. Olho para Madok, que beberica vinho com especiarias. Ele parece totalmente à vontade, totalmente alheio ou despreocupado à perda de uma de suas espiãs. Meu coração acelera. Fico me lembrando de não passar a mão na saia do vestido por medo de sujá-la de comida. Por fim, Oriana nos entrega alguns lenços molhados com água de rosas e hortelã para nos limparmos. Isso gera uma confusão, com Oak fazendo o possível para escapar da limpeza. Não há muito espaço para correr na carruagem, mas ele consegue se afastar mais do que parece ser possível, pisoteando todas nós no processo. Estou tão distraída que nem faço a careta automática quando passamos pela pedra e entramos no palácio. Estamos parando antes mesmo de eu perceber que chegamos. Um recepcionista abre a porta e consigo ver o pátio inteiro, tomado por música e por vozes e por alegria. As velas, florestas de velas, a cera derretendo e criando um efeito de madeira comida por copim. Tem velas até nos galhos das árvores. As chamas tremeluzindo com o movimento dos vestidos abaixo. Elas ocupam as paredes como sentinelas e também se amontou sobre as pedras, iluminando a colina. — Pronta? — sussurra Tarim para mim. — Sim? — digo, levemente sem fôlego. Então saímos da carruagem. Oriana prendeu uma pequena colheira de prata no pulso de Oak, o que não me parece uma ideia tão ruim. Ainda que ele esteja choramingando e se sentando na terra em protesto, tal qual um gato. Viviene olha ao redor. Há algo de feral em seu olhar. As narinas se dilatam. — Temos que cumprimentar o grande rei uma última vez? — pergunta ela para Madok. Ele balança a cabeça sem muito afinco. — Não. Seremos chamados quando for a hora de fazermos nosso juramento. Até lá, tenho que ficar ao lado do príncipe Daim. E vocês podem ir se divertir até os sinos tocarem e Valmoren começar a cerimônia. Nessa hora, sigam para a sala do trono para testemunharem a coroação. Prefiro que fiquem perto do trono, onde meus cavaleiros podem cuidar de vocês. Eu me viro para Oriana esperando um novo sermão sobre não me meter em confusão, ou pelo menos um breve discurso para que eu mantenha as pernas fechadas perto da realeza. Mas ela está ocupada demais pedindo para Oak sair do meio da estrada. — Vamos comemorar. — diz Vivi, puxando a mim e a Tarim. Escapulimos para o meio da multidão e momentos depois estamos afogadas nela. O palácio de Ofami está lotado. Os féricos selvagens não aliados, os cortesãos e os moradores se misturam. Sereianos da corte submarina da rainha Orlag conversam num idioma próprio, peles penduradas nos ombros feito capas. Vejo o Lorde da corte de cupins, Royben, que dizem ter matado a própria amante para ganhar um trono. Ele está perto de uma das mesas mais compridas e, mesmo com o salão abarrotado, há espaço em volta dele, como se ninguém ousasse chegar perto demais. O cabelo de Royben é da cor do sal. Seu traje é todo preto e ele traz uma adaga mortal pendurada no quadril. Ao lado do Lorde, uma garota pixie de pele verde usa o que parece ser um vestidinho cinza pérola e cuturnos pesados, roupa obviamente humana. Parados, um de cada lado da pixie, estão dois cavaleiros com o uniforme da casa de Royben, uma com o cabelo escarlate trançado em volta da cabeça, do Camara, aquela que nos deu uma aula sobre a coroa. Há outras criaturas, figuras sobre as quais já houve embaladas. Rui Silver, da Nova Avalon, que separou sua ilha da costa da Califórnia, que está conversando com o filho do exilado Alder King, Severin, que talvez vá tentar se aliar ao novo grande rei ou entrar na corte de Lorde Royben. Ele está acompanhado de um garoto humano ruivo e da minha idade, fato que me faz parar e observá-los. O garoto é cervo de Severin? Está encantado? Não consigo saber pela forma como olho em volta, mas quando nota que estou observando, o garoto sorri. Viro a cabeça rapidamente. Quando faço isso, os sereianos se mexem. E percebo outra pessoa com eles. De pele cinzenta e lábios azuis, o cabelo caído em volta do rosto com olhos fundos. Mas apesar de tudo isso, eu a reconheço. Sophie, eu tinha ouvido histórias sobre os sereianos da corte submarina ficarem com os marinheiros afogados, mas não acreditava nelas. Quando Sophie mexe a boca, vejo agora que tem dentes afiados. Um tremor me atinge. Cambaleio atrás de Vivi e Tarim. Quando olho para trás, já não vejo Sophie. E agora nem sei mais dizer se foi apenas fruto da minha imaginação. Passamos por criaturas lupinas, um shark foe e um bargueste. Todos estão rindo alto demais, dançando com energia demais. Quando passo por uma pessoa fantasiada de goblin, o sujeito levanta a máscara e me oferece uma piscadela. É barata. Eu soube sobre a outra noite. Bom trabalho, diz ele. Agora fique de olho em qualquer coisa que pareça fora do lugar. Se Balequim decidir agir contra Dain, vai fazer antes da cerimônia começar. Pode deixar. Respondo me desvencilhando de minhas irmãs para ficar um momento a sós com ele. É fácil se perder um pouco com uma multidão dessas. Que bom. Vim testemunhar o príncipe Dain ganhar a coroa. Ele enfia a mão no paletó marrom folha e saca uma garrafinha prateada. Tira a tampa e bebe um gole. E os nobres cabriolarem e fazerem papel de bobos. Ele estica o recipiente para mim com a garrafa verde acinzentada. Mesmo de longe, sinto o cheiro do que tem dentro. Ungente, forte e um pouco pantanoso. Não, estou bem. Digo balançando a cabeça. Está mesmo. Retrocai ele rindo e abaixo a máscara de novo. Fico sorrindo enquanto barata se embrenha na multidão. Ao vê-lo, fui tomada por uma sensação de finalmente estar me encaixando. Ele, fantasma e bomba não são exatamente meus amigos, mas parecem gostar de mim. E não estou inclinada a me prender a detalhes. Tem um espaço junto a eles e um propósito. Por onde você andou? Pergunta Vivienne, me segurando. Você precisa de uma colheira como a de Oak. Venha, vamos dançar. Então vou com elas. Tem música para todo lado, incitando uma leveza nos passos. Dizem que é impossível resistir à atração da música feérica. O que não é bem verdade. O impossível mesmo é parar de dançar depois que se começa, contando que a música continue. E ela continua a noite toda. Uma nova dança se iniciando antes mesmo de a anterior terminar. Uma música emendando na outra sem pausa para recuperar o fôlego. É extasiante ser capturada pela música, ser levada pela maré. Mas é claro que Vivi, por ser um deles, consegue parar quando quer. Ela também pode nos tirar da dança. Então dançar com ela é quase seguro. Não que Vivi se lembre de fazer a coisa segura sempre. Mas eu sou a última pessoa que pode julgar qualquer um por isso. Damos as mãos e entramos no círculo de dança pulando e rindo. A música parece estar clamando meu sangue, correndo pelas veias com o mesmo batimento irregular, com os mesmos acordes doces. O círculo se rompe e de alguma forma me flagro de mãos dadas com Loki. Ele me gira em um movimento vertiginoso. Você está linda? Diz. Como uma noite de inverno. Ele sorri para mim com aqueles olhos de raposa. O cabelo castanho avermelhado, sem caracola em volta das orelhas pontudas. Loki usa um brinco de ouro em uma das orelhas, o qual reflete a luz das velas, feito um espelho. É ele quem está lindo hoje, com uma espécie de beleza sufocante e não humana. Estou feliz por você ter gostado do vestido. Consigo dizer. Me responda. Você seria capaz de me amar? Pergunta ele, aparentemente do nada. Claro, dou uma gargalhada, sem saber direito o que a resposta devo dar. Mas a pergunta é formulada de um jeito tão estranho que não tenho como negar. Eu amo o assassino dos meus pais. Sendo assim, acho que seria capaz de amar qualquer um. Eu gostaria de amá-lo. Eu me pergunto, diz ele, o que você faria por mim? Não sei o que você quer dizer. Essa figura intrigante com olhos chamejantes não é o Loki que ficou no telhado de sua propriedade comigo, que conversou tão delicadamente ou que me perseguiu pelos corredores em meio a muita risada. Não sei direito quem é esse Loki, mas ele me tirou totalmente do prumo. Você faria uma promessa por mim? Ele está sorrindo como se fosse uma provocação. Que promessa? Ele me gira e meus sapatinhos de couro fazem uma pirueta acima da terra batida. Ao longe, um flautista começa a tocar. Qualquer promessa, diz ele num tom leve, embora o pedido não seja tão leve assim. Acho que depende. Digo, porque a resposta verdadeira, um simples não, não é o que se quer ouvir. Você me ama o suficiente para abrir mão de mim? Tenho certeza de que minha expressão agora é de choque. Ele chega mais perto. Esse não é um teste de amor? Eu... Eu não sei, respondo. Tudo isso deve estar levando a algum tipo de declaração da parte dele. Seja de afeição ou de ausência dela. Você me ama o suficiente para chorar por mim? As palavras são ditas pertinho do meu pescoço. Sinto o hálito de Loki. O que faz eu me eriçar? O que me causa um calafrio estranho? Uma mescla de desejo e desconforto? Você quer dizer... Se você se machucasse? Quero dizer se eu machucasse você. Minha pele fica arrepiada. Não estou gostando nada disso. Mas pelo menos sei o que dizer. Se você me machucasse, eu não choraria. Eu machucaria você também. O passo dele hesita conforme seguimos deslizando pelo salão. Tenho certeza de que você... E então ele para de falar e olha para trás. Nem consigo pensar direito. Estou corada, morrendo de medo do que ele vai dizer agora. Hora de trocar de parceiros. Diz uma voz e percebo que é a pior pessoa possível. Cardan. Ah, diz ele para Loki. Roubei sua fala? O Tom não é simpático. E quando reviro as palavras na mente, elas não me consolam. Loki me entrega para o príncipe mais jovem, conforme é esperado por deferência. De Soslaio, noto que Tarim está nos observando. Ela está paralisada no meio da festa, parecendo perdida, enquanto feéricos giram ao seu redor, rodopiando os parceiros em espirais vertiginosas. Eu me pergunto se Cardan, por acaso, a incomodou antes de vir me incomodar. Ele segura minha mão ferida. Está de roupas e luvas pretas e posso sentir o couro quente mesmo sobre a seda que encobre meus dedos. Penas de corvo cobrem a parte de cima do gibão de Cardan e suas botas têm picos de metal completamente exagerados que me deixam consciente de como vai ser fácil para ele me encher de chutes violentos depois que começarmos a dançar. Na cabeça, Cardan usa uma coroa de galhos de metal entrelaçado. Um pouco inclinada. Tem listras de tinta prata escura nas bochechas e um delineado negro acompanha os cílios. O olho esquerdo está borrado, como se ele tivesse se esquecido e passado a mão ali. O que você quer? Pergunto, forçando as palavras. Continuo pensando em Locke, ainda tonta com o que ele disse e com o que não disse. Anda logo. Pode me insultar. Ele ergue as sobrancelhas. Eu não recebo ordens de mortais. Provoca o sorriso cruel costumeiro no rosto. Então você vai dizer alguma coisa gentil? Não acredito. Fadas não conseguem mentir. Quero sentir raiva, mas agora só sinto gratidão. Meu rosto não está mais corado e os meus olhos não estão ardendo. Estou pronta para lutar. O que é bem melhor. Embora eu tenha certeza de que era a última coisa que pretendia, ele acabou me fazendo um favor enorme ao me tirar dos braços de Locke. Cardan coloca a mão no meu quadril. Você me encerra os olhos. Você me odeia mesmo, não é? Pergunta o príncipe, o sorriso crescendo. Quase tanto quanto você me odeia. Retruco pensando na página com meu nome escrito. Pensando no jeito como ele me olhou quando estava bêbado no labirinto de cerca-viva. Pensando no jeito como ele está me olhando agora. Cardan solta minha mão. Até nossa próxima luta. Diz, fazendo uma reverência que não consigo deixar de considerar um deboche. Observo Cardan sair costurando pela multidão sem nenhuma ideia de como interpretar nossa conversa. Sinos começam a ressoar, sinalizando o início da cerimônia. Os músicos cessam suas rabecas e as arpas. Por um longo momento, a colina fica silenciosa, todos prestando atenção, e então o público se desloca para seus lugares. Avanço para onde o restante dos nobres da corte do grande rei está reunido. Para onde minha família vai estar? Oriana já está lá, ao lado de um dos melhores cavaleiros de Madok, e parecendo ávida para estar em qualquer outro lugar. Ou que está livre da colheira e empoleirado nos ombros de Tarim. Ela está sussurrando alguma coisa para um Loki gargalhante. Paro de me mexer. A multidão se move ao redor, mas fico grudada no chão quando Tarim se inclina e ajeito uma mecha de cabelo de Loki atrás da orelha. Tem tanta coisa naquele gesto ínfimo. Tento me fazer acreditar que não significa nada. Mas depois da conversa estranha que tivemos, não consigo. Mas Tarim tem um namorado, e ele vai pedir a mão dela hoje. Ela sabe que Loki e eu estamos... Estamos qualquer coisa. Você me ama o suficiente para abrir mão de mim? Isso não é um teste de amor? Vivienne saiu da multidão, os olhos felinos brilhando, o cabelo solto ao redor do rosto. Ela toma Loki nos braços e o rodopi até os dois caírem em cima das saias de Vivi. Eu devia ir até lá, mas não vou. Ainda não consigo olhar na cara de Tarim. Não, sem conseguir tirar um pensamento tão desleal da cabeça. Fico mais recuada, então, observando a família real se reunir na plataforma do trono. O grande rei está sentado no trono de galhos entrelaçados, usando a coroa pesada, mirando o ambiente com o rosto enrugado e os olhos cor de bronze um tanto alerta, como os de uma coruja. O príncipe Daim está sentado em um banquinho humilde de madeira ao lado do rei, todo de branco, pés e mãos expostos. E atrás do trono está o restante da família real, Balequim e Elohim, Ria e Kaelia. Até Taniot, a mãe do príncipe Daim, está presente, com um traje dourado brilhante. O único familiar ausente é Cardan. O grande rei Eldred se levanta e a colina toda fica em silêncio. Longo tem sido meu reinado, mas hoje me despeço de vocês. A voz dele ecoa pelo local. Raramente ele falou assim, para uma grande plateia. E fico impressionada com a potência de sua voz e com a fragilidade de sua pessoa. Quando senti o chamado para procurar a terra da promessa, acreditei que passaria, mas não consigo resistir mais. Hoje, não serei mais o rei, mas um andarilho. Embora todo mundo aqui provavelmente saiba o motivo para estarmos reunidos, ainda há choro ao redor. Uma fadinha começa a chorar nos cabelos de uma puca com cabeça de bode. O poeta e senescal da corte, Valmoren, surge da lateral da plataforma. Ele é corcunda e magro, o cabelo comprido, cheio de gravetos, e traz uma gralha cinzenta no ombro. Ele se apoia em um cajato de madeira lisa, que começou a germinar no alto como se ainda estivesse vivo. Há boatos de que, na juventude, ele foi atraído das terras mortais para a cama de Eldred. Ficam me perguntando o que vai fazer agora, sem seu rei. Detestamos que o senhor se vá, meu rei, diz ele, e as palavras parecem assumir uma ressonância especial, agridoce, ao sair da sua boca. Eldred junta as mãos em concha e os galhos do trono tremem e começam a crescer, fazendo novos brotos espiralarem no ar, com folhas se abrindo e flores desabrochando ao longo do comprimento. As raízes do teto começam a serpentear, crescendo feito trepadeiros e se arrastando pela lateral da colina. O ar é tomado por um aroma como o de uma brisa de verão, carregado com a promessa de maçãs. Outro assumirá o meu lugar. Peço a vocês que me libertem. Os féricos reunidos falam ao mesmo tempo, me surpreendendo. Nós libertamos o senhor. Recitam as palavras ecoando à minha volta. O grande rei deixa a veste oficial pesada cair dos ombros. O tecido se amontoa na pedra em uma pilha cravejada de joias. Ele tira da cabeça a coroa de folhas de carvalho. Já está mais ereto. Consigo notar uma ansiedade nervosa em seus movimentos. Eldred é o grande rei de eufame há mais tempo do que muitos féricos são capazes de se lembrar. Ele sempre me pareceu velhíssimo, mas o peso da idade agora parece cair junto ao manto do reino. Quem você colocará no seu lugar de grande rei? Pergunta Valmoren. Meu terceiro, meu filho Dain, diz Eldred. Aproxime-se, filho. O príncipe Dain se levanta de seu lugar humilde no banco. A mãe dele retira o pano branco que o cobre, deixando-o nu. Pisco. Estou acostumada com um certo grau de nudez no reino das fadas, mas não na família real. Ao lado dos outros, em seus brocados pesados e magnificência bordada, ele parece extravagantemente vulnerável. Eu me pergunto se está com frio. Penso na minha mão machucada e espero que sim. Você aceita? Pergunta Valmoren. A gralha cinza no ombro dele levanta as asas com pontas negras e as bate. Não sei se isso está no roteiro da cerimônia. Eu assumo o peso e a honra da coroa. Diz Dain num tom sério. E naquele momento, a nudez se transforma em outra coisa, um sinal de poder. Eu aceito. Corte Anceli, anfitrião da noite. Se aproxime para ungir seu príncipe. Diz Valmoren. O magnomo, o Bogã, segue até a plataforma. Seu corpo é coberto de pelos dourados, os braços compridos o suficiente para se arrastarem no chão, se ela não os dobrar. A criatura parece forte o bastante para quebrar o príncipe Dain no meio. Em volta da cintura, ela usa uma saia de peles costuradas e em uma das mãos imensas carrega o que parece um tinteiro. Ela pinta o braço esquerdo de Dain com longas espirais de sangue coagulado. Pinta a barriga, a perna esquerda. Ele nem se mexe. Quando termina, ela recua para admirar o trabalho medonho e faz uma reverência curta para Eldred. Corte Sely, povo do crepúsculo, se aproxime para ungir seu príncipe. Diz Valmoren. Um garoto diminuto, coberto por algo que parece feito de casca de bétula e com o cabelo desgrenhado espetado para todos os lados, vai até a plataforma. Ele tem as linhas verdes pálidas nas costas e, quando unge o outro lado de Dain, usa pinceladas densas de pólen amarelo como manteiga. Féricos selvagens, povo tímido, se aproxime para ungir seu príncipe. Diz Valmoren. Agora é um duende que se aproxima com um terninho garboso cuidadosamente costurado. Ele carrega um punhado de lama, a qual espalha no centro do peito do príncipe Dain, logo acima do coração. Finalmente vejo Cardan na multidão, meio tonto e com um odre de vinho na mão. Sua bebedeira parece um gesto voluntário de rebeldia. Quando penso na mancha de tinta prateada em seu rosto e no jeito como pousou a mão no meu quadril, concluo que ele já estava a caminho da embriaguez naquela hora. Sinto uma satisfação imensa e cruel por ele não estar lá com a família real no momento mais importante da corte em séculos. Ele deve estar encrencado. Quem vai vesti-lo? Pergunta Valmoren. E uma de cada vez, as irmãs e a mãe levam uma túnica branca e uma calça feita de pele, uma gola dourada e botas de couro de cano alto macias. Ele parece um rei de livro de histórias que vai governar de maneira sábia e justa. Imagino fantasmas nas vigas e barata de máscara, assistindo com orgulho. Sinto um pouco do mesmo orgulho sendo jurada a ele, mas não consigo me esquecer de suas palavras. Você é minha criatura, Jude Duarte. Encosto a mão ferida no cabo da espada de prata, a espada que meu pai forjou. Depois dessa noite, serei espiando o grande rei e verdadeiro integrante da corte. Vou mentir para os inimigos dele e se isso não der certo, encontrarei um meio de fazer coisa pior. E se ele me irritar, Bem, também vou dar um jeito de contornar isso. Valmore embate a base do cajado com força no chão e sinto a reverberação nos dentes. E quem vai coroá-lo? Eldred exibe uma expressão de orgulho. A coroa brilha em suas mãos retorcidas, cintilando como se o sol emanasse do metal. Eu vou. Os guardas estão mudando a configuração sutilmente, talvez se preparando para escoltar Eldred para fora do palácio. Há mais cavaleiros nas periferias da multidão do que quando a cerimônia começou. O grande rei fala, Venha, Daim. Ajoelhe-se diante de mim. O príncipe da coroa se ajoelha na frente do pai e da plateia. Desvio o olhar para Tarim, que ainda está parada ao lado de Loki. Oriana está com um braço protetor em volta de Oak, um dos tenentes de Madok, inclinado para falar com ela. Ele indica uma porta e ela diz alguma coisa para Vivi e vai naquela direção. Tarim e Loki vão atrás. Trinco os dentes e começo a abrir caminho pela multidão até eles. Não quero me desgraçar como Cardan, não estando onde devo estar. A voz de Valmore corta meus pensamentos. E vocês, povo de Ofame, aceitam o príncipe Daim como seu grande rei? O grito erige da multidão em vozes agudas e graves. Aceitamos? Volta o olhar para os cavaleiros em volta da plataforma. Em outra vida, eu seria um deles. Mas quando pouso o olhar ali, reparem rostos familiares. Os melhores comandantes de Madok. Guerreiros ferozmente leais. Eles não estão de uniforme. Por cima da armadura, usam o traje de grembriar. Talvez Madok só esteja sendo cauteloso, colocando apenas seus melhores homens a seu serviço. Mas a espiã que eu matei, a que carregava a mensagem zobe inteira, também era de Madok. E Oriana, Oak e minhas irmãs saíram. Foram escoltados da colina por um dos tenentes de Madok, bem na hora em que a plataforma ficou mais pesadamente protegida. Eu tenho um plano para garantir nosso futuro. Preciso encontrar barata. Preciso encontrar fantasma. Preciso avisar a eles que tem alguma coisa errada. Um estrategista experiente espera a oportunidade certa. Passo por um trio de goblins, um troll e um membro do povo silencioso. Um esprigã rosna para mim, mas não dou atenção. O final da coroação está chegando. Vejo cálices e canecas sendo enchidos. Na plataforma, Balequim saiu da posição junto aos outros príncipes e princesas. Por um momento, acho que é parte da cerimônia, até ele sacar uma espada comprida e fina, a qual reconheço do duelo horrível com Cardan. Congelo. Irmão? Repreende o príncipe Daim. Eu não aceito você, diz Balequim. Vim desafiá-lo pela coroa. Em volta da plataforma, vejo cavaleiros desembanhando espadas. Mas nem Elohim ou Eldred, nem mais ninguém, nem Valmoren, nem Tanyot, nem Ria estão equipados. Apenas Kaelia saca uma faca do corpete. A lâmina curta demais para ser útil. Quero sacar minha espada, mas estou imprensada pela multidão. Balequim, diz Eldred com severidade. Filho, a grande corte não pode ser como as cortes inferiores. Nós não temos herança sanguínea. Nenhum duelo com seu irmão vai me fazer colocar uma coroa em sua cabeça indigna. Contente-se com a minha escolha. Não se humilhe perante todo o reino das fadas. Isso devia ser apenas entre nós dois, diz Balequim para Daim, sem dar crédito às palavras do pai. Não existe grande monarca agora. Não há ninguém além de nós e uma coroa. Eu não preciso lutar contra você, diz Daim, indicando os cavaleiros agrupados em volta da plataforma à espera de uma ordem. Madok está entre eles, mas da distância em que me encontro não consigo ver muito mais. Você não é digno nem disso. Então tenha isso em sua consciência. Balequim dá dois passos e estica o braço. Ele nem olha na direção em que golpeia, mas a espada perfura a garganta de Elohim. Alguém grita. E logo todos estão gritando. Por um momento, o ferimento é só uma mancha na pele dela. Mas de repente o sangue jorra. Um rio vermelho. Elohim cambaleia para a frente e fica de quatro. Tecido dourado e pedrarias cintilantes estão sendo banhadas de vermelho. Foi um mero movimento da lâmina de Balequim. Um gesto quase casual. A mão de Eldred se levanta. Acho que ele pretende conjurar a mesma magia que fez as raízes crescerem, que fez os galhos do trono florescerem. Mas o poder se foi. Eldred abre mão dele ao abdicar do reino. E então as flores recém abertas no trono escurecem e murcham. A gralha no ombro de Valmoren levanta vôo e grazna, seguindo em direção às raízes penduradas na partioca da colina. Guardas? Chama Dain com uma voz que espera ser obedecida. Mas nenhum dos cavaleiros avança para a plataforma. Em uníssono, eles se viram dando as costas para a família real e mirando as espadas para a plateia. Eles estão permitindo que isso aconteça. Que Balequim desceu o golpe. Mas não consigo acreditar que esse seja o plano de Madok. Dain é seu amigo. Dain foi à guerra com ele. Dain vai recompensá-lo quando se oficializar como grande rei. A multidão começa a se movimentar. Me arrasta junto. Todo mundo está correndo, seja para se aproximar ou se afastar daquela cena grotesca. Vejo o rei de cabelo branco da corte de cupins tentando avançar em direção à luta, mas seus próprios cavaleiros se colocam em sua frente e o detêm. Minha família foi embora. Procuro o cardão ao redor, mas ele está perdido na multidão. Tudo está acontecendo muito rápido. Kaelia corre e se posta ao lado do grande rei. Ela carrega uma faquinha, quase curta demais para ser uma arma, mas a segura com bravura. Tanyot se agacha ao lado do corpo de Elohim, tentando estacar a onda de sangue com a saia do vestido. O que me diz agora, pai? Pergunta Balequim. Irmão? Duas flechas voam das sombras e acertam a lateral de Balequim. Ele cambaleia para frente. O tecido do gibão parece rasgado. Um brilho de metal por baixo. Armadura. Procuro fantasma nas vigas. Sou um agente do príncipe tanto quanto ele. É meu dever chegar a Dain. Saio empurrando a multidão outra vez. Na minha cabeça, tenho uma visão do futuro como uma história que conto para mim mesma. Uma narrativa clara e reluzente contra o caos ao meu redor. De alguma forma, vou alcançar o príncipe e defendê-lo da traição de Balequim até os membros leais da guarda dele chegarem a nós. Serei a heroína. Aquela que se coloca entre os traidores e seu rei. Madok chega lá antes de mim. Por um breve momento, fica aleviada. A lealdade dos oficiais pode ser comprada, mas Madok nunca... E então Madok enfia a espada no peito de Dain com tanta força que a lâmina o atravessa. Ele a impulsiona para cima, pelo tórax até o coração. Eu paro de me mexer e deixo a multidão correr à minha volta. Estou imóvel feito uma pedra. Vejo um lampejo de osso branco, de músculo vermelho e úmido. O príncipe Dain, que quase se tornou o grande rei, desaba em cima da capa vermelha oficial cravejada de pedrarias. O sangue derramado, perdido no amontoado de joias. Traidores! Sussurra Eldred, mas sua voz é amplificada pelo espaço. A palavra parece ecoar pelo salão. Madok para e cerra o maxilar como se estivesse cumprindo um dever repugnante. Ele está usando o capuz vermelho agora, aquele que vi em seu bolso, o mesmo que tantas vezes já observei guardado em casa. Essa noite, ele vai renová-lo. Haverá novas marcas, mas não consigo acreditar que ele esteja fazendo isso sobre ordens de alguém. Madok deve ter se aliado a Balikin, desorientado os espiões de Dain. Deve ter colocado seus oficiais em posição para manter a família real isolada de qualquer um que pudessem ajudá-los. Deve ter incitado Balikin a orquestrar um ataque no único momento em que ninguém esperaria. Deve ter percebido que o único jeito de não ativar a maldição fatal da coroa seria agindo quando ela não estivesse na cabeça de ninguém. Conhecendo-o como conheço, tenho certeza de que foi ele quem planejou esse golpe. Madok traiu Eldred e Dain está morto, levando com ele todas as minhas esperanças e planos. Coroações são um momento em que muitas coisas são possíveis. Balikin parece insuportavelmente satisfeito consigo. Entregue-me a coroa. Eldred larga o aro que rola alguns metros pelo chão. Pegue você se é o que deseja. Kaelia está emitindo um lamento terrível. Ria olha para a coroa horrorizada. Valmoren está ao lado de Eldred, o rosto estreito do poeta pálido. Com os cavaleiros ao redor, a plataforma virou um palco bizarro onde todos os atores estão destinados a executar seus papéis até chegar ao mesmo final sangrento. As mãos de Madok estão cobertas de vermelho. Não consigo parar de olhar para elas. Balikin ergue a grande coroa. As folhas douradas de carvalho brilham à luz das velas. Você esperou tempo demais para deixar o trono, pai. Ficou fraco. Deixou traidores com pequenos feudos. O poder das cortes baixas seguem sem verificação. E os féricos selvagens fazem o que querem. Dain teria sido igual. Um covarde que viveria escondido por trás de intrigas. Mas não tem o medo de derramamento de sangue. Eldred não diz nada. Não faz menção de pegar a coroa ou mesmo uma arma. Simplesmente aguarda. Balikin ordena que um cavaleiro leve Tanyot até ele. Uma mulher barrete vermelho de armadura sobe na plataforma para pegar a consorte de Eldred. Que luta para se desvencilhar. Tanyot sacode a cabeça para trás e para frente os chifres pretos e compridos cortando o ombro da cavaleira. Não importa. Nada importa. São cavaleiros demais. Mais dois passos e não haverá mais luta. Balikin se ergue na frente do pai. Declare que sou o grande rei. Põe a coroa na minha cabeça e você poderá ir embora daqui. Livre e ileso. Minhas irmãs serão protegidas. Sua consorte vai viver. Se você não me obedecer, vou matar Tanyot. Vou matá-la aqui mesmo na frente de todos para que saibam que você permitiu isso. Meu olhar se desvia para Madok, mas ele está nos degraus, falando num tom baixo com um dos seus oficiais. Um troll que já comeu a nossa mesa, já brincou com o Oak e o fez rir. Eu também ri na ocasião. Agora minhas mãos estão tremendo. Meu corpo todo está tremendo. Balikin, primogênito. Independentemente de qual sangue derramar, você nunca vai governar eufame, diz Eldred. Você é indigno da coroa. Feche os olhos e pensa nas palavras de Orianna para mim. Não é fácil ser amante do grande rei. É ser um peão no tabuleiro o tempo todo. Tanyot segue para a morte com dignidade. Fica parada. Sua postura é majestosa e resignada, como se ela já tivesse passado para o plano dos mortos. Seus dedos estão entrelaçados. Ela não emite qualquer som quando um dos cavaleiros, o barrete vermelho com o ombro cortado, a decapita com um único golpe da espada. Rápido e brutal. A cabeça com chifres de Tanyot rola um pouco até bater no cadáver de Dain. Sinto algo molhado no rosto, como chuva. Muitos fééricos têm prazer em assistir a assassinatos. E há muitos outros que adoram o espetáculo. Uma espécie de loucura eufórica parece se espalhar pela multidão. Um tipo de fome por mais matança. Temo pelo excesso de satisfação. Dois cavaleiros seguram Eldred. Não vou permitir de novo, diz Balequim. Mas Eldred apenas ri. E continua rindo quando o filho o perfura. Mas ele não cai como os outros. Em vez de jorrar sangue do ferimento, mariposas vermelhas saem voando. Elas saem de dentro dele com tanta rapidez que logo o corpo do grande rei já não está mais ali e só restam as mariposas vermelhas rodopiando numa nuvem imensa, um furacão de asas finas. No entanto, a magia que as criou não dura. Logo, elas começam a cair até ficarem espalhadas na plataforma como folhas sopradas. O grande rei Eldred está inegavelmente morto. A plataforma está coberta de corpos e sangue. Valmoren está de joelhos. Irmãs? Diz Balequim, indo na direção delas. Parte da arrogância sumiu da sua voz e foi substituída por uma delicadeza horrível. Ele parece um homem em meio a um sonho terrível do qual se recusa a acordar. Qual de vocês vai me coroar? Quem me coroar vai viver. Penso em Madok mandando minha mãe não correr. Kaelia se adianta e larga a faca. Ela usa um corpete dourado e uma saia azul, um aro de frutinhas silvestres nos cabelos soltos. Eu faço, diz ela. Já chega? Vou fazer de você, o grande rei, embora a mancha de seus atos vá permanecer para sempre em seu reinado. Nunca é como para sempre. Penso e fico com raiva por estar me lembrando das palavras de Cardan, principalmente agora. Parte de mim está feliz por ela ter aceitado o sacrifício, apesar da abominação de Balequim, do horror inevitável que o seu reinado trará. Pelo menos dará fim a essa matança. Uma flecha voa das sombras das vigas em uma trajetória completamente diferente da anterior. E acerta Kaelia bem no peito. Ela regala os olhos. As mãos voam sobre o coração como se o ferimento fosse indecente e ela precisasse cobri-lo. E então revira os olhos e desaba sem sequer suspirar. É Balequim quem grita de frustração. Madok berra ordens aos seus homens apontando para o teto. Um falange se separa dos outros e sobe à escadaria correndo. Alguns guardas levantam voo com asas verdes claras, as lâminas em riste. Ele a matou. Fantasma a matou. Abra o caminho cegamente em direção à plataforma do trono, passando por um espectro que uiva em um pedido por mais sangue. Nem sei o que eu estou achando que eu vou fazer quando chegar lá. Ria pega a faca da irmã e a empunha com mãos trêmulas. O vestido azul a deixa parecida com um pássaro capturada pouco antes de levantar voo. Ela é a única amiga verdadeira de viver no reino das fadas. Você vai mesmo lutar contra mim, irmã? Pergunta Balequim. Você não tem espada nem armadura. Chega. É tarde demais para isso. É tarde demais. Repete ela, levando a faca até a própria garganta e encostando a ponta bem abaixo da orelha. Não! Grito. Mas minha voz é sobreposta pela multidão. sobreposta pelo grito de Balequim também. E então, como não consigo suportar mais nenhuma morte, fecho os olhos. Deixo-os fechados enquanto sou empurrada por algo pesado e peludo. Balequim começa a gritar para que alguém encontre Cardan, para que Cardan seja levado até ele. E então meus olhos se abrem automaticamente. Mas Cardan não está por perto. Só tenho o corpo caído de Ria e mais horror. Arqueiros alados miram no amontoado de raízes onde o fantasma esteve escondido. Um momento depois, ele cai na multidão. Seguro o fôlego, temendo que tenha sido alvejado. Mas fantasma rola, fica de pé e sobe correndo a escada com os guardas em seu encalço. Ele não tem chance. São muitos e o palácio está lotado. Dão a saída desimpedida. Quero ajudá-lo. Quero ir até ele. Mas estou cercada. Não posso fazer nada. Não posso salvar ninguém. Balequim se vira para o poeta da corte e ergue um dedo em sua direção. Você vai me coroar. Diga as palavras da cerimônia. Eu não posso, responde Valmoren. Não sou seu parente. Não sou parente da coroa. Vai sim, insiste Balequim. Sim, meu senhor, disse o poeta da corte com voz trêmula. Ele recita uma versão rápida da coroação enquanto a colina fica em silêncio. Mas quando pede que a plateia aceite Balequim como novo grande rei, ninguém diz nada. A coroa dourada de folhas de carvalho está nas mãos de Balequim, não em sua cabeça. O olhar do príncipe percorre a plateia e, embora eu saiba que não vai parar em mim, eu me encolho. A voz dele retumba. Jurem lealdade a mim. Nós não juramos nada. Os monarcas não se ajoelham. Os nobres estão em silêncio. Os féricos selvagens observam e avaliam. Vejo a rainha Annette da corte Ancelie do Sul, a corte de mariposas, sinalizando para que seus cortesãos saiam do salão. Ela se vira com uma expressão de desprezo. Vocês estão jurados ao grande rei, diz Balequim. E eu sou o rei agora. Ele levanta a coroa e coloca na própria cabeça. Um momento depois, ele grita e a joga no chão. Tem uma queimadura em sua cabeça, a sombra vermelha de um círculo. Nós não juramos para o rei, mas para a coroa, grita alguém. É Lorde Royben, da corte de cupins. Ele agora está na linha de frente dos cavaleiros. E apesar de ter mais de doze cavaleiros entre ele e Balequim, Royben não parece particularmente preocupado. Você tem três dias para colocá-la na cabeça, matador de família. Em três dias vou embora daqui, sem juramento, sem reconhecimento de poder e nem um pouco impressionado. E tenho certeza de que não serei o único. Há uma onda de gargalhadas e sussurros conforme as palavras se espalham. Um grupo variado ainda ocupa o ambiente. Selis cintilantes e Anselis apavorantes. Os béricos selvagens que raramente saem de suas colinas. Rios e montes sepulcrais. Goblins e águias. Pixis e pucas. Eles testemunharam quase toda a família real ser massacrada em uma única noite. Fico pensando em quanto a violência ainda vai surgir se não houver um novo monarca para orientá-los. Fico me perguntando quem gostaria disso. Criaturas se entilam no ar com cheiro de sangue derramado. A festa vai continuar, percebo. Tudo vai continuar. Mas não sei se eu consigo continuar. Livro 2 Esvazie seu coração do sonho mortal. Os ventos despertam. As folhas dançam no ar. Nossas bochechas pálidas. O cabelo a voar. O peito arfa. O olhar sentimental. Os braços trêmulos. A boca entreaberta. E se alguém vislumbrar nosso grupo apressado, teremos entrado entre ele e o que tinha planejado. Teremos entrado entre ele e o que o seu coração espera. William Butler Eats The Hosting of the City Capítulo 21 Sou criança de novo, escondida embaixo da mesa. A festa se desenrolando à minha volta. Levo a mão ao peito e sinto as batidas disparadas. Não consigo pensar. Não consigo pensar. Não consigo pensar. Tem sangue no meu vestido. Pontinhos de sangue penetrando no céu azul. Eu pensei que não ficaria chocada com a morte. Mas foram tantas. Um excesso constrangedor e ridículo. Minha mente fica voltando para as costelas brancas de Príncipe Daim, para o jorro de sangue do pescoço de Elohim e para o Grande Rei negando o balequim repetidamente enquanto morria. Para as pobres Tanjot, Kaelia e Ria, que foram obrigadas a descobrir, cada um por sua vez, como a coroa de Ferry era mais importante do que a vida delas. Penso em Madok, que esteve ao lado direito de Daim todos esses anos. Os fééricos podem não conseguir mentir abertamente. Mas Madok mentiu a cada cargalhada, a cada tapinha nas costas, a cada taça compartilhada de vinho. Madok que deixou que nos arrumássemos e que me deu uma linda espada para usar essa noite como se realmente estivéssemos indo a uma festa divertida. Eu sabia o que ele era. Tento dizer a mim mesma. Eu vi o sangue seco no capuz e me permiti esquecer. A idiota sou eu. Pelo menos os cavaleiros levaram minha família embora antes de a matança começar. Pelo menos nenhum deles teve que assistir. No entanto, a não ser que estivessem muito longe, talvez não tenham deixado de ouvir os gritos. Pelo menos Oak não vai crescer como eu, com a morte como patrimônio. Fico sentado ali até meu coração desacelerar. Preciso sair da colina. Essa festa vai ficar ainda mais louca e sem o Grande Rei no trono, não vai dar para controlar as pessoas caso elas queiram se dedicar a alguma outra diversão. Muito provavelmente não vai ser a melhor hora para ser um humano aqui. Tento me lembrar de quando olhei a organização da sala do trono lá de cima, com o fantasma. Procuro lembrar as entradas da parte principal do castelo. Se eu conseguisse encontrar um dos guardas e fizesse com que acreditasse que sou parte da família de Madok, talvez ele pudesse me levar até o restante da minha família. Mas não quero ir. Não quero ver Madok coberto de sangue sentado ao lado de Balequim. Não quero fingir que o que aconteceu é qualquer outra coisa além de horrível. Não quero disfarçar minha repulsa. Tenho outra saída. Posso engatinhar por baixo das mesas, até a escada e subir até o parapeito perto da sala de estratégia de Madok. Acho que de lá vou conseguir escalar e chegar na parte do castelo que provavelmente estará deserta e terei acesso aos túneis secretos. De lá posso sair sem me preocupar com cavaleiros, guardas e nem mais ninguém. A adrenalina faz meu corpo todo cantar ao lar com o desejo de me apressar. Mas apesar de eu ter algo que parece um plano, ainda não é. Eu posso sair do palácio, mas não tenho para onde ir depois. Resolva quando estiver do lado de fora. Manda meu instinto. Tudo bem. Meio plano basta. De quatro, sem me preocupar com o vestido, sem me preocupar com o modo como a bainha da minha espada arrasta no chão de terra batida, sem me preocupar com a dor na mão, saio engatinhando. Acima ouço música. Ouço outras coisas também. O estalo do que podem ser ossos, um choramingo, um uivo. Ignoro tudo. De repente, a toalha da mesa é levantada. E quando meus olhos se adaptam à luminosidade das velas, uma figura mascarada segura meu braço. Não existe um jeito fácil de sacar a espada estando escondida embaixo da mesa. Então pego a faca dentro do corpete. Estou prestes a atacar quando reconheço os sapatos ridículos com bicos de ferro. Cardan. O único que pode coroar balequim com legitimidade. O único outro descendente da linhagem Greenbriar que sobrou. Todo mundo do reino das fadas parece estar à sua procura. E aqui está ele. Vagando com uma frágil máscara prateada de raposa, me olhando com confusão bêbada e cambaleando levemente. Quase dou uma gargalhada. Imagine minha sorte por ter sido a responsável por encontrá-lo. Você é mortal? Informa ele. Na outra mão está segurando um cálice vazio, inclinado com distração, como se ele tivesse se esquecido do que está carregando. Não é seguro para você aqui, principalmente se sair por aí esfaqueando todo mundo. Não é seguro para mim? Deixando o absurdo da declaração de lado, não faço ideia de por que motivo ele está agindo como se já tivesse pensado na minha segurança que não fosse para acabar com ela. Tento lembrar a mim mesma de que ele deve estar em choque e em luto, e que isso pode estar fazendo com que se comporte de forma estranha. Mas é difícil pensar em Cardan como uma pessoa capaz de nutrir afeto por alguém a ponto de ficar de luto. No momento, ele não parece ligar nem para si mesmo. Entre aqui embaixo antes que você seja reconhecido. Quer brincar de esconde-esconde embaixo da mesa? Encolhida na terra? Típico da sua espécie, mas muito abaixo da minha dignidade. Ele ri de maneira hesitante, como se esperasse que eu risse também. Mas eu não rio. Simplesmente fecho a mão e dou um soco no seu estômago, bem onde sei que vai doer. Cardan cai de joelhos. O cálice tomba na terra com um som oco. Ai! Grita o príncipe e permite que eu o puxe para debaixo da mesa. Vamos sair daqui sem ninguém reparar, falo para ele. Vamos ficar embaixo das mesas e seguir até a escadaria que leva aos andares superiores do palácio. E não me diga que Engatinhar está abaixo da sua dignidade. Você está tão bêbado que nem consegue ficar em pé direito. Ou sorrir com deboche. Se você insiste, responde Cardan, está escuro demais e não consigo ver sua expressão. Mas ainda que estivesse claro, ele está de máscara. Vamos seguindo embaixo das mesas com baladas e canções sobre bebedeiras entoadas acima, gritos e sussurros no ar e os passos suaves dos dançarinos ecoando feito chuva no telhado. Meu coração está disparado pelo derramamento de sangue, por sentir Cardan tão pertinho, por ter batido nele sem sofrer as consequências. Eu me concentro nele, engatinhando atrás de mim. Tudo tem cheiro de terra batida, vinho derramado e sangue. Sinto meus pensamentos em disparada. Consigo sentir que estou começando a tremer. Mordo o lábio com força para gerar uma nova dor na qual me concentrar. Preciso segurar as pontas. Não posso perder o controle agora. Não com o Cardan presenciando. E não com um plano começando a se formar em minha mente. Um plano que exige a presença desse último príncipe. Olho para trás e percebo que ele parou de engatinhar. Está sentado no chão, olhando para a mão. Olhando para o anel. Ele me desprezava. A voz de Cardan soa leve em tom de conversação, como se tivesse se esquecido de onde está. Balequim? Pergunto pensando no que vi na Mansã Hollow. Meu pai? Zomba Cardan. Eu não conheci os outros direito, meus irmãos e irmãs. Não é engraçado? O príncipe Dain, ele não me queria no palácio e me forçou a sair. Fico à espera, sem saber o que dizer. É perturbador vê-lo assim, se comportando como se fosse capaz de nutrir emoções. Depois de um momento, ele parece voltar a si. Seus olhos se concentram em mim, cintilando no escuro. Agora estão todos mortos, graças a Madoc, nosso honorável general. Não deviam ter confiado nele, mas sua mãe descobriu isso muito tempo atrás, mas não foi? Você me cerra os olhos. Continue engatinhando. Ele dá um sorriso de canto de boca. Você primeiro. Vamos seguindo de mesa em mesa até finalmente estarmos o mais perto possível da escada. Cardan afasta a toalha de mesa e estica a mão para mim em um jeito galante, como um conquistador durante um encontro amoroso. Talvez Cardan pudesse alegar estar fazendo isso por causa de possíveis espectadores, mas nós dois sabemos que ele está apenas debochando de mim. Eu me levanto sem tocar nele. A única coisa que importa é sair do salão antes que a festa fique mais sangrenta, antes de a criatura errada decidir que sou um brinquedinho divertido, antes de Cardan ser estripado por alguém que não deseja nenhum grande monarca no poder. Começo a andar em direção à escada, mas ele me faz parar. Assim não. Os cavaleiros de seu pai vão reconhecer você. Não sou a única que estão procurando, lembrou ele. Cardan faz uma careta, apesar de a máscara esconder a maior parte de sua expressão. Mesmo assim, vejo a curva da boca. Se eles virem seu rosto, vão prestar atenção demais a quem está com você. Isso é bem irritante, mas ele está certo. Se me conhecessem, saberiam que eu jamais andaria com você. Mas isso é ridículo, pois no momento estou ao lado dele, embora eu me sinta melhor por ter verbalizado isso. Com um suspiro, solto as tranças e passo as mãos pelos cabelos, até as mechas caírem descrenhadas no meu rosto. Você está... Ele diz, mas para, piscando algumas vezes, aparentemente sem conseguir terminar. Estou supondo que o truque do cabelo funcionou melhor do que ele esperava. Me dê um segundo. Peço e mergulho na multidão. Não gosto de correr esse risco, mas cobrir meu rosto é mais seguro do que não cobrir. Vejo uma anixe de máscara preta de veludo comendo o coração de um pardal em um espetinho. Eu me aproximo sorreteramente por trás, corto as fitas e seguro a máscara antes que ela bata no chão. A criatura se vira procurando onde caiu, mas já estou longe. Logo ela vai parar de procurar e vai comer outra iguaria, ou pelo menos é o que eu espero que faça, afinal é só uma máscara. Quando volto, Cardan está se embebedando com mais vinho, o olhar ardente em mim. Não faço ideia do que ele quer, do que está procurando. Um filete de líquido verde escorre por sua bochecha. Ele pega a jarra pesada de prata como se fosse servir mais. Venha, chamo, puxando a mão enluvada dele com a minha. Estamos a caminho da escada quando três cavaleiros bloqueiam nossa passagem. Procurei outro lugar para o seu prazer, informa um deles. Esse é o caminho para o palácio, proibido para vocês. Sinto Cardan enrijecer ao meu lado, porque ele é um idiota e se importa mais com o fato de ser chamado de comum do que com a segurança de qualquer um que seja, infelizmente até mesmo a própria. Puxa o seu braço. Vamos fazer o que nos mandam, garanto ao cavaleiro tentando puxar Cardan antes que ele faça alguma coisa da qual vamos nos arrepender. Mas Cardan nem se mexe e diz você está muito enganado. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. O grande rei Balequim é amigo da corte de minha dama, continua Cardan, a voz persuasiva por trás da máscara prateada. Ele ostenta um meio sorriso tranquilo, está falando a língua do privilégio, adotando aquele tom arrastado com os membros relaxados como se acreditasse ser o dono de tudo o que vê. Mesmo o bêbado, ele é convincente. Você talvez tenha ouvido falar da rainha Glitten do noroeste. Balequim mandou uma mensagem sobre o príncipe desaparecido. Está aguardando pela resposta. E imagino que você não tem provas disso, perguntam dos cavaleiros. Claro que tenho. Cardan estica a mão fechada, então abre e revela um anel régio cintilando no meio da mão. Não tenho ideia de quando ele o tirou do dedo, um movimento sorrateiro que eu não imaginava que ele fosse capaz de fazer, ainda mais estando tão embriagado. Me deram esse objeto para que vocês me reconhecessem. Quando vem um anel, eles abrem caminho. Com um sorriso arrogante e encantador demais, Cardan pega meu braço e me puxa por eles. Embora eu precise trincar os dentes, permita o gesto. Agora estamos na escadaria e unicamente por causa dele. E a mortal? Grita um dos guardas. Cardan se vira. Ah, bem, vocês não estão completamente enganados a meu respeito. Pretendo guardar alguns dos prazeres da festa só pra mim, diz ele e todos dão sorrisinhos. Preciso me segurar para não nocauteá-los, mas não dá pra negar que Cardan é bom com as palavras. De acordo com as regras barrocas que governam as línguas féricas, tudo o que ele disse era verdade o suficiente, mas é preciso se concentrar só nas palavras. Claro, Balequim é amigo de Madok e eu sou da corte de Madok. Se a gente forçar um pouco a barra, então eu sou a dama e os cavaleiros devem ter ouvido falar da Rainha Glitten. Ela é bem famosa. Tenho certeza de que Balequim está esperando uma resposta sobre o príncipe desaparecido. Ele deve estar desesperado e ninguém pode alegar que o anel de Cardan não é um objeto pelo qual ele é reconhecido. Quanto ao que quer levar da festa, pode ser qualquer coisa. Cardan é inteligente, mas não é o tipo bom de inteligência e está um pouco próximo demais da minha própria propensão a mentir para eu ficar à vontade. Mesmo assim, estamos livres. Atrás de nós, o que devia ser a comemoração pela coroação de um novo grande rei, continua. Os gritos, o banquete, os rodopios em danças infinitas. Olho para trás uma vez quando estamos subindo e observo o mar de corpos e asas, olhos de tinta e dentes afiados. Estremeço. Subimos os degraus juntos. Deixo que ele mantenha o aperto possessivo no meu braço me guiando. Permito que abra as portas com suas chaves. Deixo que faça o que quiser. E então, quando estamos no salão vazio no andar de cima do palácio, eu me viro e encosto a ponta da faca diretamente abaixo do queixo de Cardan. Jude? Pergunta a ele encostado na parede pronunciando meu nome com cuidado como se para evitar a voz arrastada. Não sei bem se já o ouvi chamar meu nome antes. Surpreso? Pergunto, um sorriso feroz surgindo em meu rosto. O garoto mais importante do reino das fadas, meu grande inimigo, finalmente está em meu poder. A sensação é ainda melhor do que eu achei que seria. Não deveria estar? Capítulo 22 Aperto a ponta da faca na pele para que ele sinta pressão. Seus olhos negros se concentram em mim com nova intensidade. Por quê? Pergunta apenas isso. Raramente tive uma sensação tão forte de triunfo. Tenho que me concentrar para impedir que suba a cabeça mais forte do que vinho. Porque sua sorte é péssima e a minha é ótima. Faça o que eu mandar e eu vou adiar o prazer de machucar você. Está planejando derramar mais sangue real hoje? Ele faz uma expressão de desprezo e se mexe numa tentativa de se desvencilhar da faca. Acompanha o movimento mantendo a lâmina em seu pescoço. Ele continua falando. Está se sentindo excluída da matança? Você está bêbado. Comento. Ah, estou mesmo. Ele apoia a cabeça na pedra e fecha os olhos. A luz das tochas próximas deixa seu cabelo negro da cor de bronze. Mas você acredita mesmo que eu vou deixar que você me leve para a frente do general como se eu fosse o inferior? Aperto a faca com mais força. Ele inspira e contém o fim da frase. Claro, diz ele um momento depois com uma gargalhada cheia de autoironia. Eu estava desmaiado enquanto minha família estava sendo assassinada. É difícil ficar abaixo disso. Chega de falar. Ordeno afastando qualquer sentimento de pena. Ele nunca teve qualquer compaixão por mim. Ande. Se não, pergunta ele ainda sem abrir os olhos. Você não vai me furar. Qual foi a última vez que você viu seu querido amigo Valerian? Sussurro. Não hoje, apesar do insulto implicado pela ausência dele. Você já se perguntou sobre isso? Ele abre os olhos. Parece que levou um tapa na cara. Sim, já me perguntei. Onde ele está? Apodrecendo perto do estábulo de Madok, eu o matei e enterrei. Então acredite, quando eu ameaçar você, por mais improvável que pareça, você é a pessoa mais importante nesse reino. Quem estiver com você terá poder e eu quero poder. Acho que você estava certa no fim das contas. Cardão observa meu rosto, mas sua expressão não revela nada. Acho que eu não sabia do que você era capaz. Tento não deixar que ele perceba quanto sua calma me abala. faz com que eu sinta que a faca em minha mão, que deveria me conferir autoridade, não é o suficiente. Faz com que eu queira feri-lo só para convencer a mim mesma de que ele pode ser amedrontado de algum modo. Ele acabou de perder a família toda. Eu não devia estar pensando assim, mas não consigo deixar de pensar que Cardão vai explorar qualquer sentimento de pena da minha parte, qualquer fraqueza. Hora de andar. Repito a ordem rispidamente. Vá até a primeira porta e a abra. Depois que entrarmos, vamos até o armário. Tem uma passagem por lá. Sim, certo. Diz ele, irritado, tentando afastar a faca. Eu a seguro com firmeza de forma que a lâmina corte a pele. Ele solta um palavrão, coloca um dedo sujo de sangue na boca. Pra que isso? Diversão. Digo e afasto a faca do seu pescoço, lenta e deliberadamente. Dão um sorriso bem sutil, mas tirando isso, mantenho a expressão dura como uma máscara, daquele jeito que sei bem fazer. Cruel e fria, como o rosto recorrente em meus pesadelos. Só quando faço isso é que percebo a quem estou imitando. Qual rosto me assustou a ponto de eu querê-lo para mim? O dele. Meu coração está tão disparado que sinto enjoo. Você pode, pelo menos, me dizer para onde estamos indo? Pergunta Cardan quando eu o empurro para a frente com a mão livre. Não. Agora vá. O rosnado na minha voz é todo meu. Incrivelmente, ele obedece, cambaleando pelo corredor até o escritório para o qual aponto. Quando chegamos à passagem secreta, ele entra engatinhando com um único olhar inescrutável para mim. Talvez esteja mais bêbado do que pensei. Não importa. Logo, Cardan vai estar sóbrio. A primeira coisa que faço quando chego no ninho da corte das sombras é amarrar o príncipe a uma cadeira usando tiras do meu vestido. Em seguida, retiro as máscaras de nossos rostos. Ele não resiste, mas ostenta uma expressão estranha. Não tem ninguém ali e não faço ideia de quando alguém pode aparecer. Nem se vai aparecer. Não importa. Consigo resolver sem eles. Afinal, cheguei até aqui. Quando Cardan me encontrou, eu sabia que controlá-lo era o único caminho para obter algum controle sobre o destino do meu mundo. Penso em todas as promessas que fiz a Daim, inclusive uma que nunca verbalizei. Em vez de sentir medo, vou me tornar algo a ser temido. Se Daim não vai me dar poder, eu vou tomá-lo eu mesma. Por não ter passado muito tempo na corte das sombras, não conheço bem os segredos desse lugar. Circulo pelos aposentos abrindo portas de madeira pesadas, abrindo armários, fazendo inventário dos suprimentos. Descubro uma dispensa cheia de venenos e também de queijos e linguiças. Uma sala de treinamento com serragem no chão, armas nas paredes e um boneco de madeira novinho no centro, o rosto pintado de forma rudimentar com um sorriso repugnante. Vou para o Salão dos Fundos, o qual tem quatro colchões no chão e algumas canecas e roupas espalhadas nos arredores. Não toco em nada até chegar na sala de mapas que tem uma mesa. A mesa de Daim, cheia de pergaminhos, canetas e cera de lacre. Por um momento, fico impressionada com a dimensão do que aconteceu. O príncipe Daim se foi, se foi para sempre e o pai e as irmãs foram junto. Volto para o salão principal e arrasto o cardan e a cadeira até o escritório de Daim, apoiando-o na porta aberta para poder ficar de olho nele. Pego uma besta pequena e algumas flechas na parede da sala de treinamento. Com a besta ao meu lado, armada e preparada, eu me sento na cadeira de Daim e apoio a cabeça nas mãos. Você pode me contar onde exatamente estamos agora que estou amarrado para sua satisfação? Tenho vontade de esmurrá-lo sem parar, de arrancar aquele sorrisinho arrogante da sua cara, mas se eu fizesse isso, ele saberia quanto me assusta. Aqui é onde os espiões do príncipe Daim se reúnem, informo a ele tentando afastar o medo. Preciso me concentrar. Cardan não é nada, é um instrumento, uma ferramenta de jogo. Ele me olha de um jeito estranho sobressaltado. Como você sabe disso? O que deu em você para me trazer aqui? Estou tentando decidir o que fazer agora, confesso com uma sinceridade desconfortável. E se algum dos espiões voltar? Pergunta a ele, despertando do estupor e parecendo preocupado de verdade. Vão descobrir você no esconderijo deles e... Ele para de falar assim que vê meu sorrisinho e cai em um silêncio estupefato. Consigo ver o momento em que Cardan conclui que sou um deles, que aqui é o meu lugar. Ele volta a ficar calado. Finalmente. Finalmente eu o fiz reagir. Faço uma coisa que jamais teria usado antes. Reviro a mesa do príncipe Daim. Há montanhas de correspondências, listas, bilhetes que não foram destinados a Daim ou escritos por ele. Provavelmente foram roubados. Mais uma coisa em andamento. Movimentos, enigmas, propostas de leis, convites formais, cartas informais e inócuas, inclusive algumas de Madok. Não sei bem o que eu estou procurando. Estou passando os olhos por tudo o mais rápido que consigo em busca de alguma coisa, qualquer coisa que possa me dar uma ideia de por que ele foi traído. Em toda a minha vida, cresci pensando no grande rei e no príncipe Daim como nossos governantes inquestionáveis. Acreditei que Madok era totalmente leal a eles. Eu também era leal e sabia que Madok tinha sede de sangue. Acho que sabia que ele queria conquistar mais, mais guerras, mais batalhas, mas achei que ele considerasse o desejo de guerra como parte do seu papel como general, enquanto parte do papel do grande rei era mantê-lo sob controle. Madok falava sobre honra, sobre obrigação, sobre dever. Ele nos criou sobre a chancela dessas coisas. Parecia lógico que estivesse disposto a aguentar outros percalços. Eu nem achava que Madok gostasse de Balequim. Volto a me lembrar da mensageira morta com a flecha disparada por mim e do bilhete no pergaminho. Mate o portador dessa mensagem. Era para enganar, para deixar os espiões de Dain ocupados correndo atrás do próprio rabo enquanto Balequim e Madok planejavam agir no único lugar em que ninguém havia pensado, bem na cara de todo mundo. Você sabia? Pergunto a Cardan. Sabia que o Balequim ia fazer? É por isso que ficou longe de sua família? Ele solta uma gargalhada. Se pensa isso, por que acha que não corri direto para os braços amorosos de Balequim? Conte-me mesmo assim. Peço. Eu não sabia, diz ele. Você sabia? Afinal, Madok é seu pai? Pega uma barra comprida de cera na mesa de Dain, uma das pontas escurecidas. Que importância tem o que digo? Posso mentir. Conte-me mesmo assim, zomba ele e boceja. Tenho vontade de socá-lo. Eu também não sabia. Assumo, sem olhar para ele. Estou fitando a pilha de anotações, as marcas na cera macia, uma gravura do avesso. E deveria. Meu olhar se desvia para Cardan. Vou até ele, me agacho e começo a tirar seu anel real. Ele tenta puxar a mão, mas está preso de tal forma que não consegue. Eu arranco a joia do seu dedo. Odeio como me sinto ao seu lado, o pânico irracional quando toco sua pele. Só estou pegando esse anel idiota emprestado. Explico. O cinete se encaixa perfeitamente na impressão da carta. Os anéis de todos os príncipes e princesas devem ser idênticos. Isso quer dizer que a marca de um é bem semelhante à do outro. Pego um pedaço de papel e começo a escrever. Será que não tem nada para beber aqui? Pergunta Cardan. Imagino que o que vai acontecer agora não será particularmente confortável para mim e gostaria de ficar bêbado para aguentar. Você acha mesmo que ligo se você está confortável? Pergunto. Ouço passos e me levanto de trás da mesa. Um som de vidro se quebrando vem da sala comum. Enfio um anel de cardan dentro do corpete onde pesa contra a minha pele e sigo para o corredor. Barata derrubou uma fileira de potes da estante e rachou a madeira de um armário. Vidro quebrado e infusões derramadas cobrem o piso de pedra. Mandrágora. Serpentina. Delfino. Fantasma está segurando o braço de Barata puxando para que não quebre mais coisas. Mesmo com um filete de sangue escorrendo pela perna com a rigidez dos movimentos. Fantasma esteve metido numa briga. Ei, cumprimento. Os dois parecem surpresos em me ver. Ficam ainda mais surpresos quando reparam no príncipe Cardan amarrado a uma cadeira na porta da sala de mapas. Você não devia estar comemorando com o seu pai? Provoca Fantasma com desprezo. Dou um passo para trás. Ele sempre foi um modelo de calma absoluta e nada natural. Mas nenhum dos dois parece calmo agora. Bomba ainda está por aí e os dois quase deram a vida para me libertar do calabouço de balequim só para dar de cara com você aqui, se gabando. Não, protesto, me mantendo firme. Pense bem, se eu soubesse o que ia acontecer, se estivesse do lado de Madok, a única maneira de eu estar aqui seria com um grupo de cavaleiros. Vocês teriam sido alvejados ao entrar pela porta. Eu não viria sozinha, arrastando um prisioneiro que meu pai adoraria fisgar. Calma vocês dois, todos estamos atordoados, diz Barata, olhando para o estrago que fez. Ele balança a cabeça e desvia a atenção para Cardan. Caminha até ele, observando o rosto do príncipe. Os lábios negros de Barata se repuxam sobre os dentes de uma careta de avaliação. Quando se vira para mim, ele está nitidamente impressionado. Se bem que parece que um de nós manteve a cabeça no lugar. Oi, diz Cardan, erguendo as sobrancelhas e olhando para Barata como se eles estivessem se sentando para beber chá juntos. As roupas de Cardan estão bagunçadas e sujas por ter engatinhado embaixo das mesas e por ter sido capturado e amarrado. A famosa cauda está aparecendo por baixo da barra da camisa. É fina, quase pelada com um tufo de pelos pretos na ponta. Enquanto a observo, a cauda faz um movimento depois do outro, serpenteando para frente e para trás, traindo o rosto tranquilo de Cardan, contando sua história particular de incerteza e medo. Agora entendo porque ele esconde aquela coisa. A gente devia matar ele, diz fantasma, encolhido no corredor, o cabelo castanho claro caído na testa. Ele é o único membro da família real que pode coroar Balequim. Sem Cardan, o trono vai estar perdido para sempre e nós teremos vingado Dain. Cardan expira fundo e solta o ar devagar. Eu preferiria viver. Nós não trabalhamos mais para Dain. Lembra barata a fantasma, dilatando as narinas do nariz verde e comprido feito uma lâmina. Dain está morto e não liga mais para tronos e coroas. Vamos vender o príncipe para Balequim pelo maior valor que conseguirmos e ir embora em seguida. Vamos viver entre as cortes baixas ou entre o povo livre. Há diversão e ouro. Venha junto, Jude, se quiser. A proposta é tentadora. Incendiar tudo. Fugir. Recomeçar em um lugar onde ninguém me conheça. Só fantasma e barata. Eu não quero o dinheiro de Balequim. Fantasma cospe no chão. E fora isso, o príncipe é inútil para nós. Jovem demais, fraco demais. Se não for por Dain, vamos matá-lo em favor de toda a Faerie. Jovem demais, fraco demais, mal demais, retruco. Esperem, pede Cardan. Eu o imaginei com medo muitas vezes, mas a realidade supera a imaginação. Ver a respiração dele se acelerar, o jeito como ele repuxa meus nós cuidadosos, me dá um grande prazer. Esperem, eu posso contar o que sei, tudo o que sei, qualquer coisa sobre Balequim, o que vocês quiserem. Se desejarem ouro e riquezas, posso conseguir para vocês. Sei o caminho para o tesouro de Balequim. Tenho as dez chaves das dez trancas do palácio. Posso ser útil? Só nos meus sonhos, Cardan já esteve assim, implorando, infeliz, impotente. O que você sabia sobre o plano do seu irmão? Pergunta fantasma se afastando da parede. Ele se aproxima, mancando. Cardan balança a cabeça. Só que Balequim desprezava Dain. Eu também o desprezava. Ele era desprezível. Eu não sabia que ele tinha conseguido convencer Madoc daquilo. O que você quer dizer com desprezível? Pergunto indignada, mesmo com o ferimento ainda em cicatrização na minha mão. A morte de Dain levou embora o ressentimento que eu nutria por ele. Cardan me lança um olhar indecifrável. Dain envenenou o próprio filho ainda no útero. Depois foi fazendo a cabeça do nosso pai até que não confiasse em ninguém além dele. Pergunte a eles. Os espiões de Dain sabem como ele fez Eldred acreditar que Elohim estava tramando contra ele e o convenceu de que Balequim era um tolo. Dain orquestrou minha expulsão do palácio para eu precisar ser acolhido pelo meu irmão mais velho ou ficar sem casa na corte. Ele até persuadiu Eldred a abdicar depois de envenenar o vinho dele aos poucos para que ficasse cansado e doente. A maldição da coroa não impede isso. Não pode ser verdade. Penso em Liriope na carta no modo como Balequim queria provas sobre a origem do veneno. Mas Eldred não podia ter sido envenenado não com cogumelo amanita. Pergunte aos seus amigos diz Cardan indicando Barata e Fantasma. Foi um deles que administrou o veneno que matou a criança e a mãe. Balanço a cabeça mas Fantasma não me encara. Por que Dain faria isso? Porque ele era o pai da criança com uma consorte de Eldred e tinha medo de que nosso pai descobrisse e escolhesse outro de nós para herdeiro. Cardan parece satisfeito consigo por ter me surpreendido. Nos surpreendido pela expressão de Barata e Fantasma. Não gosto do jeito como estão olhando para Cardan agora como se ele pudesse ter valor afinal. Nem o rei de Fere gosta de pensar no filho assumindo seu lugar na cama de uma amante. Eu não deveria estar chocada com o fato de a corte de Fere ser tão corrupta e meio nojenta. Eu sabia disso assim como sabia que Madok era capaz de fazer coisas atrozes com os seus. Assim como sabia que Dain nunca foi um sujeito gentil. Ele me fez esfaquear minha própria mão até varar. Ele convocou por minha utilidade mais nada. O reino das fadas podia ser lindo mas a beleza é comparável à carcaça de um corcel dourado cheio de larvas se contorcendo por baixo da pele prontas para explodir. Fico enojada com o cheiro de sangue. Está no meu vestido embaixo das minhas unhas no meu nariz. Como posso ser pior do que os fééricos? Venda o príncipe para Balequim revirou a ideia na mente. Balequim ficaria com uma dívida comigo então me tornaria membro da corte do jeito que eu quis um dia. Ele me daria qualquer coisa que eu pedisse qualquer uma das coisas que daí me ofereceu e mais. Terras um título de cavaleira uma marca de amor na testa para que todos que me olhassem ficassem doentes de desejo uma espada capaz de ensinar feitiços a cada golpe mas nenhuma dessas coisas parece tão valiosa agora nenhuma delas é um superpoder de verdade o verdadeiro poder não é dado o verdadeiro poder não pode ser tirado penso em como seria ter Balequim como grande rei o círculo dos quísculos devorando todos os outros círculos de influência penso nos servos passando fome em sua ordem para matar um deles como treinamento na maneira como mandou Cardan levar uma surra enquanto declarava amor pela família não não consigo me enxergar servindo Balequim o príncipe Cardan é meu prisioneiro lembro a eles andando de um lado ao outro não sou boa em muita coisa e me revelei boa em espionagem há pouco tempo não estou pronta para abrir mão disso eu decido o que vai acontecer com ele barata e fantasma trocam olhares a não ser que a gente lute sugiro porque eles não são meus amigos e preciso me lembrar disso mas eu tenho acesso a Madok tenho acesso a Balequim sou a melhor chance de negociar um acordo Jude avisa Cardan da cadeira mas já passei do ponto da cautela principalmente quando o aviso vem dele há um momento de tensão mas barata abre um sorriso não garota nós não vamos lutar se você tem um plano fico feliz não sou muito bom em planejar coisas a não ser jeitos de arrancar uma pedra preciosa de um lugar bonito você sequestrou o príncipe essa jogada é sua se você acha que dá conta fantasma franzatesta mas não o contradiz o que tenho que fazer é juntar as peças do quebra-cabeça tem uma coisa que ainda não faz sentido porque Madok está apoiando Balequim Balequim é cruel e volátil duas qualidades não muito estimadas em um monarca mesmo que Madok acredite que Balequim vá dar o que ele deseja a impressão que tenho é de que ele poderia conseguir essas coisas de outro modo penso na carta que encontrei na mesa de Balequim para a mãe de Nicasia sei da proveniência do cogumelo amanita que você pede porque depois de tanto tempo Balequim iria querer uma prova de que Daim orquestrou o assassinato de Liriope e se ele tinha uma por que não a levou para Eldred a não ser que ele tivesse levado e Eldred não tivesse acreditado nele ou mesmo se importado ou a não ser que a prova fosse para outra pessoa quando Liriope foi envenenada pergunto sete anos atrás no mês das tempestades desfantasma com um retorcer de lábios Daim me contou que havia recebido uma previsão sobre a criança isso é importante ou é só curiosidade sua qual foi a previsão insisto ele balança a cabeça como se a lembrança fosse indesejada mas responde mesmo assim se o menino nascesse o príncipe Daim nunca seria rei que profecia típica de fééricos que dá um aviso sobre o que você vai perder mas não garante nada o garoto está morto mas o príncipe Daim nunca será rei de qualquer modo que eu não seja esse tipo de tolo que baseia as estratégias em enigmas então é verdade diz barata baixinho foi você quem a matou fantasma franze mais a testa não tinha me ocorrido até esse momento que eles podiam não estar cientes das tarefas uns dos outros os dois parecem pouco à vontade eu me pergunto se barata teria aceitado e me pergunto o que significa o fato de fantasma ter feito isso quando olho pra ele agora não sei bem o que vejo eu vou pra casa aviso vou fingir que me perdi na festa de coroação e descobrir o que cardan vale para eles volto amanhã e conto tudo pra vocês e para bomba se ela já tiver voltado me deem um dia para ver o que eu posso fazer e jurem que não tomarão decisões até lá se bomba tiver mais bom senso do que a gente ela já sumiu do mapa barata aponta para um armário sem dizer nada fantasma vai até lá e pega uma garrafa e coloca na mesa gasta de madeira como vamos saber que você não vai nos trair mesmo que você esteja do nosso lado agora pode voltar para aquela fortaleza de madoc e repensar tudo olho pra barata e para fantasma de maneira especulativa eu vou ter que deixar cardan aqui o que quer dizer que eu estou confiando em vocês prometo não cometer traição e vocês me prometam que o príncipe estará aqui quando eu voltar cardan parece aliviado pela ideia de haver um adiamento independentemente do que possa acontecer depois ou talvez só esteja aliviado pela presença da garrafa você pode nomear um novo rei diz fantasma isso é sedutor você pode fazer valequim ficar ainda mais endividado com seu pai ele não é meu pai retruco rispidamente e se eu decidir que quero ficar ao lado de madoc bem desde que vocês sejam pagos não vai fazer diferença vai acho que não diz fantasma meio carrancudo mas se você voltar com madoc e qualquer outra pessoa nós vamos matar cardan e depois vamos matar você entendido faço que sim se não fosse o géas do príncipe daim eles poderiam ter me compelido claro que não sei se o géas ainda está valendo depois da morte de daim e estou com medo de descobrir e se você demorar mais do que o pretendido nós vamos matá-lo e acabar com tudo antes que piore continua o fantasma prisioneiros são como abrunhos quanto mais você fica com eles menos valiosos se tornam com o tempo acabam estragando um dia e uma noite não se atrase cardan faz uma careta e tenta chamar minha atenção mas eu ignoro de acordo concordo afinal não sou boba nenhum de nós está sentindo muita confiança no momento desde que vocês jurem que cardan vai estar aqui ileso quando eu voltar amanhã sozinha e como também não são bobos nem nada eles juram capítulo 23 não sei o que espero encontrar quando chegar em casa é uma longa caminhada pelo bosque mais longa ainda porque contorno a ilha para passar longe dos acampamentos dos feéricos que vieram para a coroação meu vestido está sujo e rasgado na barra meus pés estão doloridos e gelados quando chego a propriedade de Madok está como sempre tão familiar quanto meus próprios passos penso em todos os outros vestidos pendurados no meu armário esperando para serem usados os sapatinhos prontos para dançarem pela pista penso no futuro que achei que teria e no outro que se encara à minha frente como um abismo no salão vejo que há mais cavaleiros do que eu estou acostumada entrando e saindo da sala de Madok servos correm para lá e para cá levando canecas tinteiros e mapas poucos se dignam a me olhar há um grito do outro lado do salão Viviene ela e Oriana estão na sala Vivi corre até mim e me abraça com força eu ia matá-lo diz ela eu ia matá-lo se esse plano idiota machucasse você percebo que não me mexi leva a mão até os cabelos de Vivi deixa os dedos escorregarem até o ombro estou bem respondo só fui levada pela multidão estou bem está tudo bem claro que não está tudo bem mas ninguém tenta me contradizer onde estão os outros ou que está na cama responde Oriana Itarim está na porta do escritório de Madok ela já vai voltar para cá a expressão de Vivi muda ao ouvir isso mas não sei muito bem como interpretá-la subo a escada até meu quarto onde lavo a tinta do rosto e a lama dos pés Vivi vem atrás de mim e se empolera em um banco os olhos de gato estão dourados à luz do sol que entra pela varanda ela permanece calada quando começa a pentear o cabelo soltando os nós eu me visto de cores escuras uma túnica azul marinho com gola alta e mangas justas botas pretas reluzentes e luvas novas cobrindo as mãos prendo o cair da noite em um cinto mais pesado e discretamente guardo o anel com um selo real no bolso é tão surreal estar no meu quarto com os meus bichos de pelúcia meus livros e minhas coleções de venenos com o exemplar de Cardan de Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho na mesa de cabeceira uma nova onda de pânico me assola tenho que descobrir como transformar a captura do príncipe desaparecido em algo vantajoso aqui no meu lar de infância tenho vontade de rir da minha ousadia quem eu penso que sou o que aconteceu com seu pescoço pergunta Vivi franzindo a testa e qual é o problema na sua mão esquerda tinha-me esquecido do cuidado que escondia os ferimentos não é nada não depois de tudo que aconteceu por que ele fez aquilo você quer dizer por que Madok ajudou Balequim ela diz baixando a voz não sei política ele não liga para matar não liga de ser o culpado pela morte da princesa Ria ele não está nem aí jude nunca ligou é isso que faz dele um monstro Madok não pode estar querendo que Balequim governe o fame digo Balequim influenciaria o jeito como o reino das fadas interage com o mundo mortal bem como a quantidade de sangue derramado e de quem todo o reino seria como a mansão hollow é nessa hora que eu ouço a voz do Itarim junto à escada Balequim está falando com Madok há séculos ele não sabe onde Cardan está escondido Vivi fica imóvel e observa meu rosto jude começa ela a voz é um sussurro provavelmente Madok só está tentando deixá-lo com medo diz Oriana você sabe que ele não vai planejar um casamento no meio desse tumulto todo antes que Vivi possa dizer qualquer outra coisa antes que possa me segurar corro para o topo da escada relembro as palavras que Loki disse para mim depois que lutei no torneio e deixei Cardan irritado porque você é como uma história que ainda não aconteceu porque quero ver o que vai fazer quero ser parte do desenrolar da história quando ele disse que queria ver o que eu faria se referia a descobrir o que aconteceria caso ele partisse meu coração se não consigo encontrar alguma história boa o suficiente eu invento uma as palavras de Cardan quando perguntei se ele achava que eu não merecia Loki ecoou na minha cabeça ah não dissera ele com um sorrisinho debochado acho vocês perfeitos um para o outro e na coroação hora de trocar de parceiros ah roubei sua fala ele sabia e como deve ter dado risada todos devem ter morrido de rir então parece que agora eu sei quem é seu namorado digo para mim irmã gêmea Karim ergue o olhar e fica pálida desço a escadaria lentamente com cuidado eu me pergunto se quando Loki e os amigos ficaram rindo ela também riu junto todos os olhares estranhos atenção na voz dela quando eu falava sobre Loki a preocupação sobre o que andei fazendo com ele no estábulo o que fizemos na casa dele de repente tudo faz um sentido grotesco sinto a pontada da traição saco cair da noite da bainha eu desafio você digo para Tarim há um duelo pela minha honra que foi gravemente traída Tarim arregala os olhos eu queria contar justifica ela houve tantas vezes que eu comecei a dizer alguma coisa mas não consegui Loki disse que se eu conseguisse aguentar seria um teste de amor eu me lembro das palavras dele na festa você me ama o suficiente para abrir mão de mim isso não é um teste de amor acho que ela passou no teste e eu não então ele pediu você em casamento comento enquanto a família real era massacrada que romântico Oriana arqueja baixinho provavelmente com medo de Madok me ouvir de ele não gostar da minha interpretação Tarim também está um pouco pálida acho que como nenhuma delas viu podem ter ouvido praticamente qualquer versão não é preciso mentir para enganar minha mão aperta o cabo da espada o que Cardan disse para fazer você chorar naquele dia que voltamos do mundo real eu me lembro das minhas mãos no jibão de veludo do príncipe de suas costas batendo na árvore quando o empurrei e depois de quando ela negou que tivesse a ver comigo quando não quis me contar o motivo de sua tristeza por um longo momento Tarim só fica calada pela expressão em seu rosto sei que não quer me contar de verdade era isso não era? ele sabia todos sabiam penso em Nikasa sentada à mesa de jantar de Loki parecendo por um momento confiar em mim ele estraga as coisas é disso que ele gosta de estragar as coisas eu achei que elas estivessem se referindo a Cardan ele contou que chutou terra na sua comida por minha causa diz Tarim a voz baixa Loki os enganou para que pensassem que foi você quem o roubou de Nikasa então era você quem precisavam punir Cardan disse que você estava sofrendo no meu lugar e que se você soubesse o motivo eu recuaria mas que eu não podia contar por um longo momento não faço nada além de pensar nas palavras de Tarim em seguida jogo minha espada entre nós o metal tintila no chão pegue digo a ela Tarim balança a cabeça eu não quero lutar contra você tem certeza disso? paro na frente dela irritantemente próxima consigo sentir quanto Tarim está se coçando para agarrar meus ombros e me dar um safanão ela deve ter ficado enlouquecida por eu ter beijado Loki por eu ter dormido na cama dele acho que talvez queira sim acho que você adoraria bater em mim e sei que quero bater em você tem uma espada pendurada na parede acima da lareira abaixo de uma faixa de seda com um brasão de lua virada de Madok subi uma cadeira próxima piso na prateleira acima da lareira e tiro a espada do gancho vai servir então pulo no chão e me aproximo apontando o aço para o coração de Tarim estou sem prática diz ela eu não diminua a distância entre nós mas você vai ficar com a espada melhor e pode dar o primeiro golpe é justo mais do que justo Tarim fica me olhando por um tempão e finalmente pega cair da noite ela dá vários passos para trás e desembainha a espada do outro lado da sala Oriana se apruma com um arquejo mas não vem até a gente não tenta nos impedir há tantas coisas quebradas que não sei como consertar mas sei lutar não sejam idiotas grita vivida a sacada não posso dar muita atenção a ela estou concentrada demais em Tarim que se desloca pelo piso Madok ensinou a nós duas e ensinou bem ela golpeia bloqueia a investida nossas espadas se chocam o metal ecoa pela sala como um sino foi divertido me enganar você gostou da sensação de ter alguma coisa a mais que eu gostou de ver que Loki estava flertando comigo e me beijando ao mesmo tempo que prometia que você seria esposa dele não ela para meus primeiros golpes com certo esforço mas seus músculos ainda se lembram da técnica Tarim mostra os dentes eu odiei mas não sou como você eu quero me encaixar nesse lugar desafiá-lo e só piora as coisas você nunca me perguntou nada antes de se opor ao príncipe Cardan talvez ele tenha começado tudo por minha causa mas foi você quem fez tudo continuar você não ligou para o que gerou para nós duas eu precisei provar a Loki que eu era diferente alguns servos se reuniram para assistir eu os ignoro ignoro a dor nos braços por ter cavado um túmulo na noite anterior ignoro o ardor do ferimento na palma da mão minha lâmina corta a saia de Tarim quase chegando à pele ela regala os olhos e cambaleia para trás em seguida trocamos uma série de golpes rápidos ela está ofegante pouco acostumada a ser enfrentada desse modo mas também não recua bato a lâmina na tela sem lhe dar tempo de fazer mais do que se defender então foi vingança? nós lutávamos quando éramos mais jovens com varas de treino e desde então nós enveredamos por cabelos puxados disputas de gritos e pirraças mas nunca lutamos assim nunca com aço vivo Tarim Judy grita Vivi correndo até a escadarinha espiral parem ou serei obrigada a parar vocês você odeia os fééricos os olhos de Tarim faíscam quando ela gira a espada em um golpe elegante você nunca ligou para Loki ele era só mais uma coisa a tirar de Cardan isso me abalo bastante para ela conseguir passar por minha guarda a lâmina beija minha lateral antes de eu desviar de seu alcance ela continua você me acha fraca você é fraca? eu acuso você é fraca e patética e eu eu sou um espelho grita ela eu sou o espelho para o qual você não quer olhar avanço para Tarim outra vez colocando todo o meu peso no golpe estou com tanta raiva raiva de tantas coisas odeio ter sido burra odeio ter sido enganada a fúria ruge na minha cabeça alto bastante para afogar todos os pensamentos desço a espada em direção à lateral do corpo de Tarim em um arco reluzente eu disse parem grita Vivi o feitiço cintilando na voz feito uma rede agora parem Tarim parece murchar relaxar os braços deixar cair da noite ficar mole entre os dedos subitamente frouxos ela agora ostenta um sorriso vago nos lábios como se estivesse ouvindo uma música ao longe tento controlar meu golpe mas é tarde demais solta a espada então o impulso a joga do outro lado da sala até bater em uma estante e derrubar uma cabeça de carneiro no chão o impulso também me faz cair esparramada eu me viro para Vivi chocada você não tinha o direito cuspa as palavras na dianteira de outras mais importantes eu poderia ter cortado Tarim ao meio ela parece tão atônita quanto eu você está usando algum amuleto vi você trocar de roupa e você não tinha nenhum o géis de Dain continuou valendo depois da morte dele meus joelhos parecem ralados minha mão está latejando minha lateral arde no local onde cair da noite raspou minha pele estou furiosa por ela ter cessado a luta estou furiosa por ela ter tentado usar magia na gente eu me levanto respiro com dificuldade tem suor na minha testa e meus membros estão tremendo mãos me seguram por trás mas três cervos se adiantam se colocam entre a gente e agarram meus braços dois outros estão segurando Tarim arrastando-a para longe de mim Vivi sopra no rosto de Tarim e ela desperta balbuciando é nessa hora que vejo Madok diante de sua sala os tenentes e cavaleiros em volta e Loki sinto um frio no estômago qual é o problema de vocês? grita Madok raivoso de um jeito que eu nunca tinha visto já não tivemos uma cota de mortes suficiente por hoje? parece uma coisa paradoxal a se dizer considerando que ele foi a causa de boa parte do que aconteceu vocês duas vão me esperar na sala de jogos só consigo pensar nele na plataforma a lâmina cortando o peito do príncipe Daim não consigo encará-lo estou tremendo inteirinha quero berrar quero voar para cima dele sinto-me uma criança de novo uma criança impotente num abatedouro quero fazer alguma coisa mas não faço nada ele se vira para Guinaborn vá com elas cuide para que elas fiquem longe uma da outra sou levada à sala de jogos e me sento no chão a cabeça nas mãos quando as afasto estão molhadas de lágrimas limpo os dedos rapidamente na calça antes que Tarim possa ver ficamos aguardando por pelo menos uma hora não troco nenhuma palavra com Tarim que também não fala nada ela afunga um pouco limpa o nariz e não chora para me animar penso em Cardan amarrado na cadeira em seguida penso em como ele me olhou pela cortina de cabelos pretos nas beiradas curvas do sorriso bêbado e não me sinto nem um pouco reconfortada estou exausta e total e completamente derrotada odeio Tarim odeio Madok odeio Loki odeio Cardan odeio todo mundo mas não odeio o suficiente o que ele deu a você? pergunto a Tarim finalmente me cansando de silêncio Madok me deu a espada que papai fez a que você usou para lutar ele disse que tinha uma coisa para você também ela fica em silêncio por tempo suficiente para eu achar que não vai responder um conjunto de facas de carne supostamente cortam até osso a espada é melhor tem nome você pode botar nome nas facas de carne carnudo sênior destruidor de cartilagem brinco e ela solta um ronco que parece uma risada sufocada mas depois disso voltamos a ficar em silêncio finalmente Madok entra na sala a sombra chegando antes se espalhando no chão como um tapete ele joga cair da noite desembainhada no piso à minha frente depois se acomoda em um sofá com pernas em formato de pés de ave o sofá ranje desacostumado com tanto peso que na borne assente para Madok e sai Tarim eu gostaria de falar com você sobre Loki começa Madok você o machucou? ela mal disfarça o choro na voz amarga eu me pergunto se ela está fingindo por causa de Madok ele ri como se talvez estivesse pensando a mesma coisa quando ele pediu sua mão me disse que embora os féricos sejam estáveis fato que já sei ele ainda gostaria de ter você como esposa acho que isso quer dizer que você não vai encontrar nele uma pessoa particularmente constante ele não disse nada sobre o envolvimento com Jude mas quando perguntei um momento atrás ele me respondeu que os sentimentos mortais são tão voláteis que é impossível não brincar um pouco com eles ele me disse que você Tarim mostrou que pode ser como nós e sem dúvida o que quer que você tenha feito para provar sua lealdade a ele foi a fonte do conflito entre você e sua irmã o vestido de Tarim está fofo a sua volta ela parece composta embora tenha um pequeno corte na lateral do corpo e a saia esteja rasgada parece uma dama isso se você não reparar demais nas curvas arredondadas das orelhas quando me permito pensar direito não posso culpar Loki por escolhê-la sou violenta estou me envenenando há semanas sou assassina mentirosa e espiã entendo porque ele a escolheu eu só queria que ela tivesse me escolhido o que você disse para ele pergunta Tarim que nunca me percebi como particularmente instável diz Madok e que o achava indigno de vocês duas Tarim encerra as mãos junto às laterais do corpo mas não há nenhum outro sinal de que esteja com raiva ela dominou uma espécie de compostura nobre que eu não tenho enquanto eu estudava com Madok a tutora dela foi Oriana você me proíbe de aceitá-lo não vai acabar bem diz Madok mas não vou atrapalhar sua felicidade não vou nem atrapalhar a infelicidade que você mesmo escolher Tarim não diz nada mas o jeito como é Zala demonstra alívio vá diz ele pra ela e chega de brigar com a sua família qualquer que seja o prazer que você encontra ao lado de Loki sua lealdade ainda é para com a sua família eu me pergunto o que ele quer dizer com isso quando ele fala de lealdade eu achava que Madok fosse leal a Daim achei que estivesse jurado a ele mas ela começa Tarim e Madok levanta a mão com a ameaça das unhas pretas curvas foi quem propôs o desafio quem enfiou uma espada em sua mão e a obrigou a brandi-la acha mesmo que a sua irmã não tem honra que cortaria você em pedacinhos com você parada e desarmada Tarim faz cara feia e empina o queixo eu não queria lutar então não lute no futuro diz Madok não faz sentido lutar se você não tem a intenção de vencer pode ir deixe-me aqui para conversar com a sua irmã Tarim se levanta e vai até a porta com a mão na maçaneta pesada de metal ela se vira como se prestes a dizer alguma coisa a camaradagem que tivemos quando Madok não estava aqui e sumiu vejo no rosto de Tarim que ela quer que ele me castigue mas acha que Madok não vai fazer isso você devia perguntar a Jude onde está o príncipe Cardan diz ela os olhos semi-cerrados na última vez que o vi os dois estavam dançando juntos com isso ela sai me deixando com o coração disparado e o selo real queimando em meu bolso ela não sabe só está sendo maldosa só está tentando me encrencar com um disparo final não consigo acreditar que Tarim revelaria alguma coisa caso soubesse vamos falar sobre o seu comportamento hoje diz Madok se inclinando para frente vamos falar sobre o seu comportamento Petruco ele suspira e passa a mão pelo rosto você estava lá não estava tentei tirar todos de lá para que vocês não precisassem ver pensei que você amasse o príncipe Daim pensei que você fosse amigo dele eu o amava bastante responde Madok mais do que vou amar Balequim mas existem outros que exercem poder sobre minha lealdade penso novamente nas peças do meu quebra-cabeça nas respostas que vim buscar em casa o que Balequim poderia ter oferecido ou permitido a Madok a ponto de persuadi-lo a agir contra Daim quem? questiono o que poderia valer tanta morte? chega rosna ele você ainda não está no meu conselho de guerra vai saber o que há para saber com o tempo até lá quero garantir que embora as coisas estejam confusas meus planos não foram alterados o que preciso agora é do príncipe caçula se você souber onde Cardan está posso fazer com que Balequim ofereça uma bela recompensa uma posição na corte dele e a mão de qualquer pessoa que você queira ou o coração ainda palpitante de qualquer pessoa que você despreze olho para ele com surpresa você acha que eu tiraria Loki de Tarim? ele dá de ombros parecia que você queria arrancar a cabeça de Tarim do pescoço ela enganou você não sei o que você poderia considerar uma punição adequada por um momento ficamos apenas nos olhando ele é um monstro então se eu quisesse fazer alguma coisa muito ruim ele não me julgaria por isso não muito pelo menos se quiser meu conselho diz Madok lentamente o amor não cresce bem se alimentado pela dor aceite que pelo menos isso eu sei eu amo você e também amo Tarim mas não acho que ela seja adequada para Loki e eu sou não consigo evitar pensar que a ideia que Madok tem de amor não parece muito confiável ele amava minha mãe amava o príncipe Daim o amor dele por nós é capaz de nos render tanta proteção quanto rendeu a eles não acho Loki adequado para você ele abre um sorriso e se sua irmã estiver certa e você souber onde o príncipe Cardan está entregue-o a mim ele é uma mofadinha não serve de nada com a espada é encantador de certa forma e também é inteligente mas nada que vale a pena proteger jovem demais fraco demais mal demais penso de novo no golpe que Madok planejou com Balequim e me pergunto qual deveria ser a conclusão original das coisas matar os dois mais velhos os que tinham influência depois disso claro que o grande rei que cederia e colocaria a coroa na cabeça do príncipe com mais poder aquele que tinha os militares ao seu lado talvez contra a vontade mas depois de ameaçado Eldred coroaria Balequim só que ele não fez isso Balequim tentou forçar a barra e todo mundo morreu todo mundo menos Cardan o tabuleiro ficou quase sem nenhum jogador esse não era para ser o jeito como Madok imaginava que as coisas seriam mas mesmo assim me lembro de suas lições sobre estratégia todos os resultados de um plano devem levar a vitória só que ninguém consegue se planejar para todas as variáveis isso é ridículo eu achei que você fosse fazer um sermão sobre não lutar com espadas dentro de casa recomeço tentando desviar a conversa do paradeiro de Cardan recebi exatamente o que prometi a corte das sombras uma proposta agora só tenho que decidir o que fazer com ela preciso dizer que se a lâmina tivesse tingido e machucado o tarim você passaria o restante dos seus dias se lamentando de todas as lições que dei a vocês pensei que essa seria a que ensinei com mais precisão o olhar dele está fixo no meu ele está falando sobre minha mãe está falando sobre ter assassinado minha mãe não consigo responder nada é uma pena você não ter descontado essa raiva em alguém que merecesse mais em épocas assim os féricos somem ele me dá um olhar cheio de significado ele está me dizendo que não tem problema eu matar Loki eu me pergunto o que Madok diria caso soubesse que já matei um nobre se eu mostrasse o corpo aparentemente talvez eu ganhasse uns parabéns como você dorme a noite pergunto é uma coisa péssima se dizer e sei que só estou falando isso porque ele me mostrou como estou próximo de me tornar tudo que mais desprezo nele Madok franza a testa e me olha como se estivesse avaliando que tipo de resposta dar imagino como ele deve me ver uma garotinha emburrada o julgando alguns são bons com instrumentos de sopro ou tintas alguns tem habilidades no amor diz ele por fim meu talento é para a guerra a única coisa que me manteve acordado foi negar isso eu faço o que sim lentamente ele se levanta pense no que eu disse e pense em quais são os seus verdadeiros talentos nós dois sabemos o que isso quer dizer nós dois sabemos no que eu sou boa e o que eu sou acabei de perseguir minha irmã lá embaixo com uma espada mas o que fazer com esse talento é a grande questão quando saio da sala de jogos percebo que Balequim deve ter chegado com seus criados cavaleiros com seu uniforme três aves risonhas estampadas no tabardo estão em posição de sentido no salão principal eu passo por eles e subo a escadaria arrastando a espada atrás de mim exausta demais para qualquer outra coisa percebo que estou com fome mas estou enjoada demais para comer ficar de coração partido é assim? não sei se estou chateada por causa de Loki ou se pelo mundo como era antes de a coroação começar mas se pudesse desfazer a passagem dos dias por que não voltar para antes de eu matar Valerian? por que não voltar para quando meus pais estavam vivos? por que não voltar para o começo? ouço uma batida e minha porta é aberta sem que haja qualquer sinalização da minha parte vive e entra carregando um prato de madeira com sanduíche e uma garrafa de vidro âmbar com rolha sou uma imbecil sou uma idiota digo eu assumo não precisa me dar sermão achei que você fosse pegar no meu pé por causa do feitiço diz ela sabe qual é? aquele ao qual você resistiu? você não devia fazer magia nas suas irmãs tiro a rolha da garrafa e bebo um gole caprichado de água eu não tinha percebido o quanto estava com sede bebo mais e quase esvazio o recipiente de uma vez só e você não devia tentar cortar a sua no meio ela se acomoda nos meus travesseiros nos meus bichos de pelúcia distraidamente pega a cobra e mexe no bifurcado da língua de feltro eu achava que tudo isso o jogo de espadas essa coisa de ser cavaleira eu achava que tudo fosse só uma brincadeira eu me lembro da raiva que ela sentiu quando Tarim e eu cedemos ao reino das fadas e começamos a nos divertir com coroas de flores na cabeça disparando flechas no céu comendo violetas açucaradas e adormecendo com a cabeça apoiada em troncos éramos crianças crianças podem rir o dia inteiro e ainda assim chorar até dormir a noite mas segurar uma espada nas mãos uma espada como a quem matou nossos pais e achar que era um brinquedo ela teria que acreditar que eu era desalmada não é falei finalmente não reforça Vivi enrolando a cobra de pelúcia no gato de pelúcia ela contou para você a respeito dele quero saber me acomodando ao lado dela na cama é bom me deitar talvez bom até demais fico sonolenta na mesma hora eu não sabia que Tarim estava com Loki desvivi me oferecendo deliberadamente a frase inteira para eu não ter que me perguntar se ela está tentando me enganar mas eu não quero falar sobre Loki esqueça ele quero ir embora de féri com você essa noite isso me faz sentar ereta o que? ela ri da minha reação é um som tão normal tão completamente descompassado comparado ao alto nível de dramas dos dois últimos dias achei que isso surpreenderia você olha o que quer que aconteça aqui agora não vai ser bom Balequim é um babaca e é burro além de tudo você devia ter ouvido papai xingando no caminho até em casa vamos embora e Tarim? pergunto eu já falei com ela e não vou dizer se ela concordou em vir ou não quero que você responda por você Jude escute sei que está guardando segredos tem alguma coisa deixando você doente você está mais pálida e mais magra e os seus olhos estão com um brilho estranho eu estou bem insisto mentirosa diz ela mas a acusação não tem vigor sei que você está presa que infere por minha causa sei que as piores coisas que aconteceram na sua vida foram por minha causa você nunca expressou isso o que é gentileza sua mas eu sei você teve que se transformar em outra coisa e conseguiu as vezes quando olho em sua direção não sei nem dizer se você saberia ser humana de novo não sei como lidar com isso um elogio e um insulto de uma vez só mas por trás há uma sensação de profecia você se encaixa que melhor do que eu continua a viver mas aposto que tem um custo não gosto de imaginar a vida que poderia ter tido a vida sem magia aquela na qual eu deveria estudar em uma escola comum e aprender coisas comuns na qual eu teria um pai e uma mãe vivos na qual minha irmã mais velha a que seria considerada esquisitona na qual eu não sentiria tanta raiva na qual minhas mãos não estariam manchadas de sangue e eu imagino agora e me sinto estranha e toda tensa meu estômago embrulhado o que sinto é pânico quando os lobos vierem para que ela ajude ela será comida em um instante e os lobos sempre vêm fico assustada ao pensar em mim mesma tão vulnerável mas pelo andar das coisas agora eu estou quase me tornando um dos lobos qualquer que seja a coisa essencial que a outra ajude possui qualquer que seja a parte inteira dela e danificada de mim essa coisa pode ser irrecuperável Vivi está certa tem um preço ser do jeito que sou mas não sei qual é e não sei se consigo recuperar não sei nem se quero mas talvez eu possa tentar o que a gente faria no mundo mortal? pergunto Vivi sorri e empurro o prato com o sanduíche na minha direção iria ao cinema visitaria cidades aprenderia a dirigir muitos féricos não vivem nas cortes não se envolvem com política nós poderíamos viver como quiséssemos em um loft em uma árvore o que você quiser com header? pego o sanduíche e dou uma mordida enorme cordeiro fatiado e folhas de dente de leão em conserva meu estômago ronca espero que sim diz ela você pode me ajudar a explicar as coisas para ela então me ocorre pela primeira vez que quer ela saiba ou não Vivi não está sugerindo fugir para ser humana está sugerindo que a gente viva como os feéricos selvagens no meio dos mortais mas não como eles nós roubaríamos o creme de suas xícaras e as moedas de seus bolsos mas não nos estabeleceríamos nem teríamos empregos chatos não Vivi pelo menos fico pensando o que Heather vai achar disso quando a questão do príncipe Cardan estiver resolvida o que vai acontecer mesmo que eu descubra o mistério das cartas de Balequim ainda não há lugar bom para mim a corte das sombras vai debandar Tarim vai se casar Vivi vai embora eu poderia ir com ela poderia tentar entender o que está danificado em mim tentar recomeçar penso na proposta de Barata de ir com eles para outra corte de recomeçar no reino das fadas as duas coisas soam como uma desistência mas o que mais há para se fazer achei que quando chegasse em casa elaboraria um plano mas até agora nada eu não poderia ir hoje digo com hesitação Vivi arqueja e leva a mão ao peito você está pensando de verdade no assunto tem coisas que preciso terminar me dê um dia fico negociando pela mesma coisa sem parar tempo mas em um dia terei acertado as coisas com a corte das sombras providências serão tomadas para Cardan de uma forma ou de outra tudo vai ser resolvido vou arrancar o pagamento do que puder desse reino e se continuar sem plano vai ser tarde demais para elaborar um o que é um dia em sua vida eterna infinita e interminável um dia para decidir ou um dia para fazer as malas dou mais uma mordida no sanduíche as duas coisas Vivi revira os olhos só tenha em mente que no mundo mortal não vai ser como é aqui ela caminha até a porta você não teria que ser como é aqui ouça os passos de viver no corredor dou outra mordida no sanduíche mastigo e engulo mas não sinto gosto nenhum e se o jeito como eu sou aqui for o jeito que eu sou e ponto e se quando tudo for diferente eu permanecer igual tiro o anel real de Cardan do bolso e o coloco no meio da palma eu nem devia estar com isso mãos mortais não deviam segurá-lo até olhar de pertinho parece errado mas olha mesmo assim o ouro é tomado por uma vermelhidão intensa as beiradas estão gastas pelo uso constante tenho um pouco de cera presa no relevo e tento arrancá-la com o canto da unha fico pensando no quanto esse anel valeria no mundo dos humanos antes que consiga me persuadir a não fazê-lo eu o coloco no meu dedo indigno capítulo 24 acordo na tarde seguinte sentindo gosto de veneno peguei no sono de roupa encolhida em volta da bainha de cair da noite embora não queira vou até a porta de Tarim e Pato tenho que dizer alguma coisa para ela antes que o mundo vire de cabeça para baixo de novo preciso resolver as coisas entre nós mas ninguém atende e quando giro a maçaneta e entro encontro o quarto vazio sigo para os aposentos de Oriana torcendo para que ela saiba onde posso encontrar Tarim espio pela porta aberta e a vejo na sacada admirando as árvores e o lago o vento balança em seus cabelos como a um estandarte descorado infla o vestido fino o que você está fazendo pergunta ao entrar Oriana se vira surpresa e é para estar mesmo acho que nunca a procurei antes meu povo já teve asas diz ela a vontade evidente na voz e apesar de nunca ter tido um par às vezes sinto falta delas queria saber se quando se imagina com asas Oriana se vê voando pelos céus para longe disso tudo você viu Tarim tem trepadeiras enroladas nos doceis da cama de Oriana os caulos de um verde vívido há flores azuis penduradas acima do colchão onde ela dorme formando um todo ricamente perfumado não há nenhum lugar para sentar que não esteja coberto de plantas tenho dificuldade para imaginar Madoka a vontade aqui ela foi para a casa do noivo mas eles estarão na mansão do grande rei Balequim amanhã você também vai ele vai oferecer um banquete para o seu pai e alguns governantes Selie e Anselie esperamos que vocês sejam menos hostis uma com a outra não consigo nem imaginar o horror o constrangimento de estar vestida com roupas finas o cheiro de fruta férica denso no ar enquanto tenho que fingir que Balequim é qualquer coisa diferente de um monstro assassino ou que vai? quero saber e sinto a primeira pontada de sofrimento genuína se for embora eu não vou ver o que crescer Oriana junta as mãos e caminha até a penteadeira as joias dela estão penduradas lá pedaços de ágata em correntes cumpridas de contas rudimentares de cristal gargantilhas de pedras de lua heliotropos verdes escuros em cordões e um pingente de opala intenso como fogo à luz do sol e em uma bandeja de prata ao lado de um par de brincos de rubis no formato de estrelas há uma bolota dourada uma bolota dourada gêmea da que encontrei no bolso do vestido que Loki me emprestou o vestido que foi da mãe dele Liriope a mãe de Loki penso nos vestidos excêntricos e alegres dela no quarto coberto de poeira em como a bolota no bolso dela se abriu e revelou uma ave dentro tentei convencer Madok de que Loki era pequeno demais e que o jantar vai ser chato mas ele insiste para que o filho vá talvez você possa se sentar ao lado dele e distraí-lo penso na história de Liriope que Oriana me contou quando achou que eu estava ficando envolvida demais com o príncipe Daim Oriana foi consorte do grande rei Eldred antes de se tornar esposa de Madok penso no motivo dela precisar fazer um casamento rápido no que ela pode ter tido o que esconder penso no bilhete que encontrei na mesa de Balequim o que contia a caligrafia de Daim um soneto para uma dama com cabelo de alvorecer e olhar estrelado penso no que a ave disse minha querida amiga essas são as últimas palavras de Liriope tenho três pássaros dourados para espalhar três tentativas para que um chegue em suas mãos meu estado já está muito além da capacidade de qualquer antídoto e se você ouvir isso deixe com você o peso dos meus segredos e o último desejo em meu coração proteja-o leve-o para longe dos perigos dessa corte faça com que ele fique em segurança e nunca nunca conte a ele a verdade do que aconteceu comigo penso de novo em estratégia em Daim e Oriana e Madok lembro-me de quando Oriana chegou aqui de como Oak nasceu após um breve espaço de tempo e que não tivemos permissão para vê-lo durante meses porque ele era muito frágil e doente que ela sempre foi protetora com ele por perto da gente mas talvez tenha sido por determinado motivo e eu supus que fosse por outro assim como supus que o filho que Liriope queria que a amiga protegesse fosse Loki mas e se o bebê que ela estava gestando não morreu com ela sinto como se tivesse roubado meu ar como se emitir qualquer palavra fosse uma luta contra o oxigênio em meus pulmões não consigo acreditar no que eu estou prestes a dizer mesmo sabendo que é a conclusão que faz sentido ou que não é filho de Madok é? ou pelo menos tão filho de Madok quanto eu se o menino nascer o príncipe Daim nunca será rei Oriana tapa minha boca sua pele tem cheiro de brisa depois de uma nevasca não diga isso ela fala perto do meu rosto a voz trêmula nunca mais repita isso se você já amou Loki na vida não diga essas palavras eu afasto a mão dela o príncipe Daim era o pai dele Liriope era a mãe Loki foi o motivo para Madok apoiar Balequim o motivo para querer Daim morto e agora ele é a chave para a coroa ela regala os olhos e pega minha mão fria Oriana jamais me pareceu tão singular uma criatura de conto de fadas pálida como fantasma como você pode saber disso como pode saber qualquer uma dessas coisas criança humana eu achava que o príncipe Cardan era o indivíduo mais valioso em todo o reino eu não fazia ideia rapidamente fecho a porta e isolo a sacada ela me observa e não protesta onde ele está agora pergunto Oak com a babá sussurra ela me puxando para o pequeno divã no canto com estampa de brocado de cobra e coberto de pele fale rápido primeiro me conte o que aconteceu sete anos atrás Oriana respira fundo você pode achar que eu teria ciúmes de Liriope por ser outra consorte de Eldred mas não era o caso eu a amava ela estava sempre rindo era impossível não amá-la apesar de o filho de Liriope ter se colocado entre você e Tarim não consigo deixar de amá-lo um pouco por causa dela eu me pergunto como foi para Loki saber que a sua mãe era amante do grande rei fico dividida entre pena e um desejo de que a vida dele tenha sido a mais infeliz possível nós éramos confidentes continuou Oriana ela me contou quando começou o caso com o príncipe Daim não pareceu estar levando nada a sério acho que ela amou muito o pai de Loki Daim e Eldred eram namoricos distrações nossa espécie não se preocupa muito com descendentes você sabe o sangue férico é ralo acho que não passou pela cabeça que ela poderia ter um segundo filho apenas uma década depois de ter tido Loki alguns de nós esperam séculos entre um filho e outro alguns de nós nunca tem nenhum eu faço que sim é por isso que os homens e mulheres humanos são a necessidade pouco apreciada que são sem o fortalecimento deles para a linhagem os feéricos se extinguiriam apesar da duração interminável de suas vidas o cogumelo amanita é um método de homicídio horroroso diz Oriana a mão no pescoço você começa a ficar lenta os membros tremem até você não conseguir mais se mexer mas continua consciente até tudo dentro de você parar como um mecanismo paralisado imagine o horror disso imagine ter esperanças de ainda se mexer imagine se esforçar para se mexer quando a mensagem dela chegou a mim Liriope já estava morta eu cortei a voz de Oriana falha sei qual deve ser o restante da frase ela deve ter cortado a barriga de Liriope para tirar a criança não consigo imaginar a Oriana fazendo uma coisa tão brutal e corajosa encostando a ponta da faca na carne encontrando o ponto certo e cortando tirando uma criança de um útero segurando o corpinho molhado contra o dela mas quem mais poderia ter feito isso você o salvou digo porque se ela não quiser falar sobre essa parte não precisa eu o batizei por causa da bolota de carvalho de Liriope revela a ela a voz um pouco mais de um sussurro meu pequeno ou que dourado como carvalho eu queria tanto acreditar que estar a serviço de Dain era uma honra que ele era alguém que valia ser seguido é nisso que dá a ansiar tanto por uma coisa você se esquece de verificar se está podre antes de engolir você sabia que foi Dain quem envenenou Liriope Oriana balança a cabeça não por muito tempo poderia ter sido outra amante de Eldred ou Balequim ouvi boatos de que o responsável tinha sido ele eu até me perguntei se poderia ter sido Eldred se ele a havia envenenado por se envolver com seu filho mas então Madok descobriu que Dain tinha conseguido cogumelo amanita ele insistiu para que eu não deixasse ou que chega perto do príncipe ficou furioso com uma raiva apavorante que eu nunca tinha visto não é difícil entender porque Madok ficaria furioso com Dain Madok que já tinha achado que a esposa e a filha estivessem mortas Madok que amava Oak Madok que nos lembrava sem parar que a família vinha antes de tudo e você se casou com Madok porque ele poderia te proteger? só tenho lembranças indistintas de quando ele cortejou Oriana depois os dois fizeram seus juramentos e logo havia uma criança a caminho talvez eu tivesse achado um tanto incomum mas qualquer um pode ter sorte e me pareceu azar na época porque Tarim e eu ficamos com medo do que o bebê significaria para nós nós achamos que Madok poderia se cansar da gente e nos largar em algum lugar com um bolso cheio de ouro e bilhetes presos em nossas blusas ninguém suspeita do infortúnio do destino Oriana olha pelas portas de vidro para o vento soprando as árvores Madok e eu temos um acordo nós não fingimos um para o outro não tenho ideia do que isso quer dizer mas parece levar a um casamento frio e cuidadoso qual é a jogada dele pergunto imagino que ele não pretenda que Balequim fique no trono por muito tempo acho que consideraria uma espécie de crime contra a estratégia deixar um ato tão óbvio e inexplorado o que você quer dizer ela parece sinceramente perplexa eles não fingem um para o outro tá bom Madok vai colocar Oak no trono digo a ela como se fosse óbvio porque é óbvio não sei como ele pretende fazer isso nem quando mas tenho certeza de que pretende claro que sim Oak diz ela não 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 Jude não ele é uma criança leve-o para longe dos perigos dessa corte foi o que disse o recado de Liriope talvez Oriana devesse ter ouvido eu me lembro do que Madok nos disse à mesa de jantar séculos atrás que o trono fica vulnerável durante uma troca de poder o que quer que ele pretendesse e agora estou me perguntando se ele esperava que tanto Dain quanto Balequim morressem assim o Grande Rei cancelaria a coroação e Madok ficaria livre para fazer uma jogada diferente ele deve ter visto a oportunidade à frente com apenas três pessoas da realeza sobrando se Oak se tornasse o Grande Rei Madok poderia ser regente e governaria até Oak chegar à maioridade e então quem sabe o que poderia acontecer se ele conseguisse manter Oak sob controle poderia governar para sempre eu também já fui apenas uma criança argumento acho que Madok não estava muito preocupado com o que eu era capaz de aguentar na época e não creio que ele fique muito preocupado com Oak agora não é que eu ache que ele não ame Oak claro que ama ele também me ama amou minha mãe mas Madok é o que é não tem como se desvencilhar de sua natureza Oriana segura minha mão e aperta com força suficiente para as unhas afundarem na minha pele você não entende reis infantes não sobrevivem muito e Oak é um menino frágil ele era pequeno demais quando foi trazido para esse mundo nenhum rei ou rainha da corte alguma vai baixar a cabeça para ele ele não foi criado para esse fardo você precisa impedir que aconteça o que Madok poderia fazer com tanto poder à disposição o que eu poderia fazer com o irmão no trono e eu realmente tenho como colocá-lo lá tenho a carta da vitória para jogar porque embora Balequim não fosse querer coroar Oak aposto que Gardan não ofereceria resistência eu poderia tornar meu irmão o grande rei e eu mesmo uma princesa todo esse poder está bem aí pronto para ser tomado tudo o que preciso é fazer e estender a mão tem algo de curioso nessa questão da ambição você pode pegá-la como uma febre mas não é tão fácil se livrar dela houve uma época em que eu ficava satisfeita em esperar para me tornar cavaleira e para obter poder a fim de obrigar Cardan e os amigos a me deixarem em paz eu só queria encontrar um lugar para mim nesse reino agora eu me pergunto como seria escolher o próximo rei penso na maré de sangue escorrendo pela plataforma de pedra até o piso de terra batida da colina escorrendo até a base da coroa de modo que quando Balequim a ergueu suas mãos ficaram sujas imagino a coroa na cabeça de Oak e me encolho com a imagem também me lembro de como foi ser enfeitiçada por Oak sem parar estapeando minha bochecha até ficar vermelha quente e ardida um hematoma surgiu na manhã seguinte um hematoma que demorou uma semana para assumir é isso que as crianças fazem quando obtêm poder o que faz você achar que posso impedir alguma coisa indago Oriana não solta minha mão você disse uma vez que eu estava enganada a seu respeito que você jamais faria mal a Oak diga você é capaz de fazer alguma coisa existe alguma chance eu não sou um monstro eu disse a ela na época em que afirmei que jamais faria mal a Oak mas talvez ser um monstro seja minha vocação talvez digo o que não é resposta quando estou saindo vejo meu irmãozinho ele está no jardim colhendo um buquê de dedaleiras Oak está rindo a luz do sol deixando o cabelo castanho de um tom dourado quando a babá vai em sua direção ele sai correndo aposto que ele nem faz ideia de que aquelas flores são venenosas inscreva-se no clube de membros do som dos livros e tenha acesso antecipado a todos os vídeos do canal fim da quarta parte do livro o príncipe cruel de Holly Black do 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 o do 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 do